Aperta a oitava reunião extraordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a realizar audiência pública e a receber e votar proposições da comissão. Correspondência. A presidência informa que o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da Secretaria do Estado da Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento, números 3256 e 4109 de 2023. Terceira parte, primeira fase. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater os benefícios para o desenvolvimento econômico das cidades geradas pela regularização fundiária urbana por ocasião do lançamento da Frente Parlamentar em defesa da regularização fundiária. Convidados da reunião. A presidência regista agradece a presença do nosso secretário de desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais, Fernando Passalho, de Daniel Laje de Assunção, superintendente de estruturação de projetos e municípios do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, do BDMG, representando Gabriel Viegas Neto, diretor e presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Leonardo Castro Maia, promotor de justiça, coordenador estadual das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo do Ministério Público de Minas Gerais, Luiz Eduardo Falcão, prefeito e representante da MM, Associação dos Municípios Mineiros, José Humberto Ribeiro, prefeito da Prefeitura Municipal de Santa Rosa da Serra, Cláudio Mendonça, superintendente executivo de governo, superintendência BH Oeste, representando Inês da Silva Magalhães, vice-presidente de Habitação, Roberto Rocha Troz, presidente da Comissão de Regularização Fundiária Urbana da OAB Minas Gerais, Bernardo Freitas Graciano, presidente da empresa Urb Brasil, Ana Cristina de Souza Maia, presidente do Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais, Cori MG, Douglas Augusto Oliveira Cabido, diretor técnico do SEBRAE Minas Gerais, Melissa Barcelos Martinelli, subsecretária, subsecretária de gestão de imóveis da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Luciano Matheus Rocha Chagas, registrador de imóveis do município de Santa Rosa, Túlio de Carvalho Costa, presidente da Comissão de Direitos Urbanísticos da OAB de Minas Gerais, também Felipe Oliveira de Carvalho, superintendente de regularização fundiária e planejamento urbano da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Fernando Bologana, Bolog... Fernanda Bologana. Fernanda? Fernanda Bologana. Fernanda, gente. Ah, você, Fernanda, minha amiga, secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico. Da Secretaria de Desenvolvimento... Assessora. Um dia, quem sabe, se Deus quiser, tem competência para isso, não é, parçada? Secretária da sede. Já estou fazendo isso. Adriana Estânio Rocha, pós-doutora em Direito Privado, pela PUC Paraná, professor da PUC Minas e pesquisador da temática de regularização fundiária. Neste momento, na comissão, autora do requerimento que deu origem a essa reunião, quero tecer as considerações iniciais. Exposição dos convidados. Pessoal, boa tarde. Uma alegria estar recebendo todos vocês para debater um tema de suma importância no nosso Estado de Minas Gerais. agradecer a você, secretário Passalho, que está aqui presente nessa mesa, o qual desenvolve um excelente trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o qual é uma pasta de suma importância para fazer com que o nosso Estado avance e prospere cada vez mais. todas as vezes que eu estou presente com o nosso governador, ele enaltece os desenvolvimentos que Minas Gerais avança, Minas realmente está no trilho graças à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que busca investimentos e não mede esforço para trazer essas grandes atrações de investimento para o nosso Estado. agradecer aqui em especial ao prefeito Falcão, que, por sorte, também é o meu marido, para quem não sabe, que hoje representa aqui os prefeitos de Minas Gerais, representando agora a AMM, junto com o Zé Humberto, nosso prefeito de Santa Rosa da Serra, o qual eu tive o prazer de conversar com ele em Santa Catarina, nós estávamos em Curitiba, o qual ele me falou, perdão, no Paraná, não é, gente? Estou confundindo aqui, perdão. Estávamos indo em Curitiba, no Paraná, o qual ele me falou da importância do Reúbe. Depois disso, nós aprofundamos, eu falei, é importante a gente levar essa temática para aprofundar no Estado de Minas Gerais. Estive com o governador, falei do seu êxito em Santa Rosa da Serra, o qual disse que é de suma importância avançarmos isso no Estado, e colocou como prioridade. Eu tenho certeza que o êxito que você teve em Santa Rosa da Serra, você vai trazer o seu conhecimento para essa audiência pública e nós vamos conseguir agregar, junto com outros prefeitos, outros vereadores e tantas outras lideranças que estão aqui presentes junto conosco. Ao nosso representante do Ministério Público, doutor Leonardo, obrigado pela presença, tenho certeza que o conhecimento do senhor vai fazer com que essa audiência pública, ela prospere, com que realmente agregue informações para a gente fazer com que o Estado de Minas Gerais esteja cada vez mais forte na regularização fundiária, uma vez que o tema regularização fundiária é algo que traz dignidade para toda a nossa população. A todos os demais presentes, queria agradecer a presença em especial de vocês. Essa mesa que está aqui é a extensão da mesa que nós estamos aqui ocupando. Pode ter certeza que a presença de vocês foi escolhida a dedo cada um para estar aqui somando forças, afinal, nós todos estamos juntos para trazer com que Minas Gerais torne-se um Estado cada vez mais próspero. A todos vocês que estão aí, meus vereadores, meus prefeitos, muito obrigada pela presença. Tenho certeza que, juntamente conosco, nós temos um objetivo em comum, que é fazer com que Minas Gerais desenvolva. E a questão do REUB é algo muito sensível na nossa região e em toda a nossa Minas Gerais, uma vez que nós sabemos que é uma questão econômica e também social. Quando nós falamos sobre REUB, nós sabemos que as grandes garantias que a regularização fundiária urbana nos traz é a garantia para aquelas pessoas que estão precisando fazer com que a sua casa própria, o seu terreno, ele seja um meio de garantia para fazer com que a prosperidade dessa família aconteça. De diversas formas, seja para fazer com que essa pessoa tenha uma garantia para a sua sucessão, seja através da garantia que essa pessoa pode ter com crédito imobiliário para reformar, expandir a sua casa, e tantas outras garantias. E também é uma garantia que traz para os nossos prefeitos, a partir do momento que esses prefeitos sabem que todos os seus munícipes têm a garantia da sua casa própria. E nós sabemos que isso é muito deficitário no Estado de Minas Gerais. Em 2021, em Patos de Minas, por exemplo, cidade em qual eu resido, nós tivemos 243 títulos regulados em Patos de Minas. Longe ainda da necessidade da nossa amada cidade. Uma cidade próxima, uma cidade rica, mas que a gente sabe que ainda tem que avançar muito. Então, eu acho que esse debate aqui que nós vamos estar fazendo ele. Agora ele vai sanar muitas dúvidas. Tenho certeza que o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico vai trazer muitas informações para nós, até porque todas essas pessoas que estão presentes aqui, secretário, todas têm o mesmo objetivo, que é fazer com que a regularização fundiária aconteça de uma forma mais célere, mais objetiva. Então, eu vou passar a palavra aqui agora para quem realmente é técnico, para quem realmente tem conhecimento sobre a área, para estar fazendo as suas explanações e estar nos mostrando aqui qual é a realidade do nosso Estado e o que nós podemos fazer para avançar em Minas Gerais. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados que disposerão de até 10 minutos para as suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates. Informo aos interessados em fazer o uso da palavra que, em havendo momento oportuno, a assessoria dessa comissão recolherá inscrições da plateia. Importante salientar uma questão. Eu queria pedir desculpas a todos vocês que estão em pé. Nós estamos tendo na casa momentos de debate sobre o regime de recuperação fiscal e todos os plenários estavam ocupados. Então, peço desculpas. Acredito que a nossa assessoria estará auxiliando vocês com cadeiras. Vão colocar o pessoal aqui para deixar todo mundo muito bem acomodado para participar dessa reunião de uma forma esclarecedora e também confortável para cada um de vocês. vou passar a palavra agora para o nosso secretário, Fernando Passalho, qual eu tenho certeza que tem uma boa explanação para fazer aqui para nós. Qual a palavra, secretário? Boa tarde, senhoras e senhores aqui presentes. Queria, primeiramente, parabenizar a iniciativa da deputada Lúdia Falcão, que tem sido uma grande parceira nossa em todos os aspectos ao qual eu posso falar do desenvolvimento econômico, tem sido extremamente presente. Mas um tema, dois temas, a gente percebe que a Lúdia tem sido linha dura mesmo e que bom que a gente tem pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho no dia a dia, cobrando e trazendo ideias também, que é a questão da liberdade econômica, da desburocratização, geração de emprego e, não por acaso, a regularização fundiária está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a regularização fundiária urbana. E foi um avanço trazido pelo governador Romeu Zema, em 2019, porque a gente vê vários pontos que conectam a liberdade econômica, o direito de propriedade, com a dignidade da casa, a segurança jurídica e todos os efeitos que isso tem, não só para o ser humano, do ponto de vista social, mas também do ponto de vista econômico. primeiro ressaltar a segurança jurídica que a reúrbe traz. A gente sabe da questão, as pessoas que moram em residências que não possuem o registro, não possuem a propriedade garantida, ficam à mercê de um contrato de gaveta, ou vai saber de que forma essas parcerias, essas comercializações, essas transações estão acontecendo à margem do mundo jurídico. E isso traz muitos efeitos permissivos, negativos para a economia. eu vou exemplificar isso que eu estou falando de forma bem prática. Para quem não conhece Belo Horizonte, para quem conhece vai saber do que eu estou falando, na Afonso Pena, subindo a Afonso Pena, lá no alto, nós temos de um lado uma loja do McDonald's e do outro lado nós temos uma comunidade ali de pessoas que não têm o registro de regularização fundiária, acho que todo mundo que conhece Belo Horizonte, conhece o alto Afonso Pena, sabe. Aquelas pessoas não têm registro, não têm o título, não são tituladas. E, obviamente, elas não conseguem sair dali, ou não conseguem ter uma proximidade maior do poder público em termos de infraestrutura, de saneamento e por aí vai. Imagine se aquelas pessoas tivessem a propriedade garantida dos seus imóveis. Se aquela região ali pobre de pessoas carentes em situação de vulnerabilidade tivessem o título de suas propriedades. Elas estariam livres para, eventualmente, até comercializar esse imóvel e ir para um lugar mais digno. Uma grande empresa, uma grande incorporadora compra, indeniza, compra cada um ali, de cada um o seu imóvel, estrutura, vai para outra casa, recebe um dinheiro e faz a economia girar. Mas a gente tem, naquela região, pessoas em situação de vulnerabilidade, a qual eu tomo a liberdade de imputar que uma das grandes causas das pessoas estarem ali é a falta de regularização fundiária urbana. E aí existe toda uma cadeia social, produtiva e econômica que está travada porque aquelas pessoas não têm o título de regularização fundiária urbana. Um disclaimer aqui que eu gostaria de fazer é que REURB é de competência municipal. Então, os municípios é que precisam ter a iniciativa de regularizar a área urbana dos seus municípios. Por que eu faço questão de aproveitar esse espaço aqui e chamar a atenção para esse tema? Porque a gente ainda percebe que muitos prefeitos estão um pouco distantes ou pouco sensíveis ou se mostram pouco sensíveis a essa questão da regularização fundiária. haja vista que antes do governador Romeu Zema, nos últimos 10 anos, o Estado não apoiou a entrega de nenhum título de regularização fundiária urbana. Zero. Zero. Houve, sim, algumas entregas de regularização fundiária rural, mas a urbana, não. E aí eu faço aqui uma comparação. Enquanto na rural você pega um espaço de 100, 200 hectares para regularizar uma família, na reúrbe, nesse mesmo espaço, muitas vezes você regulariza 200 famílias. Então, a escala social da reúrbe é muito maior. E a gente percebe que muitas vezes os prefeitos com inúmeros problemas acabam não se atentando a essa trava ao desenvolvimento social e econômico do seu município. Segurança jurídica. Quando você tem o título de regularização fundiária, você tem total capacidade de fazer entregas muito mais consistentes, até do poder público, para aquela localidade. Tanto que a lei evoluiu em 2018, permitindo que a gente regularize para depois chegar à infraestrutura. eu lembro que nós pedimos na gestão passada ao prefeito Calil autorização para fazer a regularização fundiária na comunidade do Dandara. E a prefeitura negou o apoio do Estado, dizendo que ia esperar a infraestrutura chegar para depois regularizar. E foi um absurdo, porque nós tínhamos total condições de fazer a regularização fundiária do Dandara naquela época, de iniciar o processo, mas a prefeitura falou, primeiro vem a infraestrutura, depois a gente titula as pessoas. Não há nenhuma lógica nesse raciocínio que o prefeito Calil fez à época. O que nós vimos ali são pessoas que continuaram na situação de vulnerabilidade. Por isso que eu clamo a vocês, prefeitos, que nos apoiem nisso, que nos apoiem nessa questão de titular as pessoas independente da infraestrutura, uma vez que a titulação permite até mais viabilidade para a infraestrutura. Na atração de investimentos, eu posso falar também grandes empresas, porque todo prefeito pede bastante para que a gente consiga promover o seu município frente aos grandes investimentos que o governador Romeu Zema, o vice-governador Matheus Simões tem trazido para Minas Gerais. Esses investimentos não vão se instalar em terrenos que não têm regularidade fundiária. Uma grande empresa não vai fazer um contrato de gaveta para investir milhão no município. Não vai. Não vai acontecer. A relação da REURB com o desenvolvimento econômico é tão grande que se a gente pegar o Estado de Minas Gerais, a gente pode inferir que as regiões são tão desenvolvidas quanto o volume de regularizações fundiárias ela possui. E isso é uma situação muito grave. E isso era para estar, assim, estampado na capa da revista quando a gente estiver discutindo políticas públicas com os municípios. E é obrigação do Estado apoiar os prefeitos neste processo de regularização fundiária. É a nossa obrigação. Está prevista em lei, é uma orientação do governador Romeu Zema e nós vamos continuar apoiando naquilo que a gente conseguir. Nós temos algumas questões que vão muito além do que eu disse, mas, assim, eu já acompanhei o governador Romeu Zema na entrega de um título para um senhor com 103 anos de idade, com muita dificuldade, foi lá receber o título da mão do governador e chorando aos prantos, dizendo que agora ele poderia fazer a ida dele, poderia ir embora deste plano espiritual com muito mais tranquilidade de saber que seus filhos, seus netos e seus bisnetos teriam uma garantia. Não só a dignidade, mas a garantia patrimonial que a reúrbe dá. eu já presenciei, gente, uma senhora em governador Valadares chorando ao receber o IPTU em nome dela. Alguém aqui já viu alguém chorar de alegria por receber imposto em casa? Difícil, não é? A questão é tão incrível, a transformação que a RUB faz, que ela estava emocionada de receber uma carta de IPTU. Isso tudo, gente, mostra para a gente o tanto que esse assunto está em voga, que a gente precisa fortalecer esse assunto no âmbito municipal e essa provocação. A cadeia produtiva, a pessoa com o título de regulação fundiária até tem um efeito psicológico, a pessoa quer, ela tem mais entusiasmo, ela reforma a casa, as pessoas podem pegar crédito, não só para vender, mas para reformar também com muito mais facilidade. Tem toda uma cadeia produtiva de micro negócios, razão pelo qual o diretor do SEBRAE, Douglas Cabido, colocou dentro do SEBRAE apoio também à regularização fundiária. É um aspecto econômico, econômico, não é por acaso que está na Secretaria de Desenvolvimento Econômica. Tem toda uma cadeia produtiva que se enriquece, que gera emprego, que gera prosperidade, que assina a carteira quando o território tem regularidade fundiária. Então, assim, eu tenho muita, eu quero usar esse espaço aqui para me dirigir aos senhores e senhoras, aos senhores e senhoras que estão nos assistindo também, que são líderes do Executivo Municipal, para que se atentem a essa política pública. E provoquem o Estado, provoquem o Estado, o melhor problema que eu quero ter é excesso de prefeito e prefeita, cobrando nossa parceria, nosso apoio, para que vocês possam realizar essa política pública de umas políticas mais completas que o poder público pode entregar para a sociedade. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico passou o ano de 2019 e 2020 reformulando a política, reformulando os processos que estavam, você tem 10 anos uma equipe de 30 pessoas que era que existia antes de 2018, que durante 30 pessoas, durante 10 anos, que não entregaram nenhum título, alguma coisa estava errada. E a gente achou um monte de coisa errada. Um monte de coisa processualmente errada. Processos que não levavam nada. Adianta entregar para o prefeito levantamento, plano e altimétrico? É o apoio que o prefeito precisa? Na maioria das vezes não é aí que você perdeu a carteira. Fez-se durante muitos anos várias entregas de levantamento, plano altimétrico para os prefeitos e nenhum prefeito conseguiu concluir o título. Então, nós mudamos, nós reformulamos esse processo para que a gente possa efetivamente prestigiar os prefeitos e prefeitas mais dirigentes que possam dedicar tecnicamente a conclusão do processo e qual é a conclusão do processo? É a entrega, a emissão do título e a entrega ao morador. Nós pegamos um caso em Valadares de uma pessoa que não conseguia abrir sua empresa. Não conseguia abrir sua empresa porque, sem a regularidade da casa dela, ela não tinha comprovante de endereço. Gente, o vínculo que esse assunto tem com a prosperidade é algo latente. por isso que eu fico muito feliz de estar aqui tendo esse espaço e me dirigir a vocês com muita humildade aqui e clamar para que os senhores e senhoras possam procurar o Estado nesse apoio. Eu tenho aqui alguns números, eu sei que o meu tempo já acabou, deputada. É o tempo do mundo para você passar. Todo o tempo do mundo para você passar. Mas eu queria colocar alguns números aqui. Nós já estamos atuando em 54 municípios. Nós fizemos inicialmente uma contratação direta para que uma empresa possa apoiar os municípios. Quais municípios? Fizemos um chamamento a qual nós direcionamos esse apoio dessa empresa para os municípios com o menor IDH. Não só o menor IDH, mas também preocupados com municípios que não tinham entregas ou prestigiar aqueles que já iniciaram algum ponto do processo, esse chamamento colocou o seguinte, se o prefeito já começou o processo e emperrou, a gente ia colocar a empresa para concluir o processo. Por quê? Porque com a escassez de recurso à época, nós tínhamos que fazer com que os processos iniciados fossem concluídos. Antes de começar novos, concluir aqueles que já se iniciaram. E nós conseguimos um fôlego a mais quando nós entramos, por força de uma liminar do STF, no regime de recuperação fiscal ao qual a gente está atualmente. Hoje nós estamos no regime de recuperação fiscal. E o regime de recuperação fiscal viabilizou orçamento suficiente para que a gente possa ir além do contrato com a empresa que está fazendo a REURB e fazer inúmeros, uma série de convênios com as prefeituras. Como que são esses convênios? Os prefeitos procuram a gente, propõem um plano de trabalho, nossa equipe técnica avalia esse plano de trabalho e a gente entra com recurso, entra com consultoria, com assessoria técnica, está aqui a Melissa, subsecretária da área, o Felipe também. Então, nós estamos com a equipe técnica pronta para apoiar com assessoria técnica, com recursos, os recursos são limitados, são escassos e, obviamente, que as pessoas que nos procurarem com projetos e com demandas mais consistentes terão prioridade. Mas, nós entregamos, conseguimos entregar obviamente com dois anos de reestruturação, a pandemia que atrasou muito as ações em loco que a empresa estava fazendo e que outras iniciativas municipais para a REURB, mas a gente conseguiu ultrapassar a marca de 5 mil títulos. É pouco, gente, mas, vamos lembrar, há 10 anos estávamos na inércia de zero título entregue. E, é óbvio que, quando se fala dos números e dos indicadores e da visão gerencial e técnica do governador Romeu Zema, nós pactuamos com o governador uma entrega ousada de 60 mil títulos até o final de 2026. para isso acontecer, não preciso dizer que a gente precisa de recurso público. E recurso público vai depender da saúde fiscal e financeira do Estado. Para isso, eu não posso me furtar aqui diante dessa semana que estamos tendo, que o regime de recuperação fiscal a qual nós estamos precisa ser, ter o seu prazo oficializado agora no dia 20 de dezembro, com risco de nós não termos recurso para continuar apoiando os senhores prefeitos na regularização fundiária urbana, na execução de uma das melhores e mais completas políticas públicas que o poder público no Brasil pode entregar à sociedade. Se o Estado não tiver o regime de recuperação fiscal aprovado até o dia 20 de dezembro, nós corremos o risco de não termos recursos para fazer frente aos convênios existentes e aos novos convênios também. Então, é muito importante essa sensibilização que vocês, prefeitos e prefeitas, são extremamente protagonistas de elucidar isso para os deputados e deputadas que representam a região de vocês. e eu falo assim do regime porque nós estamos no regime de recuperação fiscal agora. Então, a entrada no regime não é esse caos que as pessoas estão falando, é a continuidade da política pública. Mas não vim aqui para falar de RRF, não, mas como tudo que eu disser aqui será colocado, poderá estar em xeque se não tiver recurso, então, eu tinha, até deputado, de fazer essa fala aqui. Mas municípios que já fizeram alguns convênios, eu vou citar aqui, município de Barroso, Santa Rita do Ibitipoca, Ubar, Aguari, Araxá, Córrego Novo, Patos de Minas, está ali presente, já está tendo o acompanhamento nosso, e eu queria até elogiar a equipe sua, que tem sido extremamente junto ali, tem trabalhado junto com o governo, uma equipe técnica de alta qualidade, está prefeito Falcão, isso aí tem sido uma grande ajuda. Pingo d'água, Curvelo, estamos tratando com outros municípios, Camanducaia, Caraí, Ouro Verde de Minas, Campos Gerais, Carandaí, Monjolos, Novo Oriente, Padre Paraíso, Catugi, uma inovação, vamos começar a fazer reúrbio com consórcios de municípios, a gente ganha escala, o preço tende a cair, se a gente conseguir fazer um consórcio, vamos promover que os municípios possam fazer esses convênios com o Estado por meio de consórcios. A escala que se ganha, a gente consegue reduzir o valor unitário do título, atender o maior volume de pessoas, de famílias, e a gente consegue avançar ainda mais nessa política pública. Então, o Simbage é um dos, o primeiro consórcio que nós vamos assinar um convênio para a entrega dos títulos de regularização fundiária. Pompel também está junto, são 31 milhões de reais, nunca houve esse orçamento nos últimos anos para uma política tão importante, tão sensível. e nós temos também convênios aqui na região metropolitana, Lagoa Santa, Santa Luzia, com muitos títulos de regulação fundiária. Temos uma iniciativa privada também, até que o Bernardo ali, que está aqui presente, tem feito também na região de Itabirito e Nova Lima, na região de Águas Limpas, conhecida como Águas Limpas, e é muito notório os benefícios que se colhe a partir do momento que a gente começa a movimentar o processo de regularização fundiária. Gente, eu estou aqui, temos várias informações aqui, mas eu queria, no decorrer dessa audiência pública, ir passando mais informações e interagindo com vocês e com os demais colegas aqui que acompanham essa bancada, tenho certeza parceiros como a OAB, o Tribunal de Justiça, o SEBRAE, como eu disse, o CORE e tantos outros parceiros estão todos interessados, voltados para ajudar vocês, prefeitos e prefeitas. Está na mão de vocês o start, o kick-off, o início dessa transformação social e econômica no município de vocês. regularização fundiária é uma entrega efetiva e definitiva. É uma política pública que tem início, meio e fim, porque no momento você entrega o título, sua missão em relação a todos esses aspectos da dignidade, da segurança jurídica, da liberdade que você dá para aquela pessoa, a sua missão foi cumprida. Então, Ludi, eu fico aqui, deputada Ludi, eu fico aqui à sua disposição para a gente continuar esse debate que eu tenho certeza que vai ser muito rico e produtivo para todos. Obrigada, secretário. Pode ter certeza que todos nós que estamos aqui presentes nessa audiência pública iremos, junto com o nosso governador do Estado, fazer com que essa meta de 60 mil títulos no final de 2026 seja batida. Tenha certeza que todos nós estaremos de mãos dadas aqui para fazer com que Minas Gerais prospere e dê liberdade, segurança jurídica e também dignidade para todos aqueles que necessitam. Vou passar a palavra agora para o nosso promotor de justiça, coordenador estadual das promotorias de justiça de habitação e urbanismo do Estado de Minas Gerais, Leonardo Castro. Por favor. Faltou falar o Ministério Público. Desculpa pela fala que o Ministério Público é fundamental nesse processo. Bom dia a todas e todos. Bom dia. Eu vou cumprimentar todos na pessoa da deputada, o de Falcão. Agradecer a gentileza do convite, a oportunidade de nós participarmos aqui, aplaudir a iniciativa da Assembleia e da deputada e mobilizar esforços acerca desse tema da regularização fundiária, que é um tema de fato importantíssimo, necessário, tem que ser cada vez mais estudado, discutido e aperfeiçoado, vendo ali o questionamento debater os benefícios para o desenvolvimento econômico das cidades geradas pela regularização fundiária. Então, o secretário, ele muito bem explicou, e eu, saindo da promotoria, vindo para cá agora, do Ministério Público, eu rapidamente listei benefícios que eu observo no trabalho, eu vou até me permitir recorrer à minha listagem, eu vou só referir, assim, no primeiro tiro, no esforço inicial, eu listei 14 benefícios, então, lógico, se nós aprofundarmos, certamente chegaremos a outros benefícios, mas um foi muito aqui enfatizado pelo secretário, a questão da segurança jurídica do imóvel, é um benefício, porque as pessoas que têm essa segurança, elas conseguem até viver melhor, porque você está num local em que não há certeza se alguém vai competir com aquela ocupação, com aquela posse, se você vai poder sair de casa, vai retornar, vai encontrar suas coisas em bom estado, em boa condição, só isso já tira o nosso sentimento de tranquilidade, de paz de espírito, então, esse é um elemento muito importante, mas também, grande parte das regulações fundiárias, deputada, senhoras e senhores que passam pelo Ministério Público, o principal problema não é de titulação, não é de documento, esse é um problema, mas o principal problema é infraestrutura, falta de infraestrutura, então, uma segunda questão, porque a regularização fundiária não é titular, não é dar um documento para a pessoa de alguma coisa, de um bem imóvel, a regularização fundiária, ela tem várias dimensões, ela tem vários aspectos, então, ela precisa resolver, de fato, todas aquelas questões que estão afligindo aquelas pessoas, que são as questões também ambientais, as questões urbanísticas, o que adianta uma regularização no local onde o ônibus não chega, onde o ônibus não consegue chegar, pegar as pessoas, fazer o transporte, o que adianta uma regularização onde as pessoas não têm energia, onde não tem água, onde não tem saneamento básico, não tem esgotamento sanitário, o que adianta uma regularização, entregar o título para uma pessoa de uma área que é uma área de risco, uma área de risco de desmoronamento, uma área de risco de alagamento, de inundação, isso não é regularização, então a prestação de serviços públicos adequados é o segundo ponto, o acesso à cidade, aos serviços da cidade, a valorização dos imóveis, porque quando há regularização, vários estudos indicam, não são só estudos, é lógico que se há infraestrutura, um imóvel rural não tem infraestrutura urbana, quando eu tenho uma infraestrutura urbana, eu agrego valor aquele imóvel, e por isso é que o imóvel urbano vale mais do que o imóvel rural, em qualquer parte do mundo, então há uma grande valorização, são os bônus da urbanização, e eu falei quatro, a facilitação de financiamento, a possibilidade desse imóvel entrar no mercado como uma garantia, como um bem que possa servir para produzir mais dinheiro, então é quando eu uso o imóvel regularizado para fazer dinheiro, então esse é um aspecto muito importante, sobretudo no pequeno negócio, o microempreendedor, aquela pessoa que trabalha, às vezes até da própria casa, do próprio local que ela reside, o ordenamento da cidade, porque quando há regularização fundiária, ainda que as regularizações fundiárias permitam a flexibilização de parâmetros urbanísticos e edilícios, ou seja, planta da cidade, e também o limite de construção, formas de construção, ainda que esses elementos sejam eventualmente flexibilizados para permitir aquela ocupação, a partir da regularização e dessa consolidação, há sim a possibilidade de implementar os benefícios da urbanização, que é a regulação da cidade, que é aquela parte do ordenamento que fala como que a cidade vai se desenvolver, que incentiva uma determinada atividade ou restringe outras, porque quem, por exemplo, mora do lado de uma fábrica onde não tinha nada, era uma fazenda, ninguém não estava incomodando ninguém, de repente a cidade cresceu, está ali, será que essa fábrica vai poder continuar ali produzindo poluição, produzindo poluição sonora, produzindo poluição atmosférica? Eventualmente não. E as pessoas que buscam a regularização, às vezes elas querem, estão buscando esse tipo de direito, essa implementação, o ordenamento da cidade, a efetivação da função social da propriedade, a arrecadação de tributos municipais, o secretário destacou também aqui, a pessoa que se emocionou recebeu o IPTU, mas certamente o poder público também vai ficar satisfeito, porque ele vai aumentar a arrecadação dele com um imposto que é um imposto importantíssimo para a manutenção dos municípios, para a saúde do município financeiro, o IPTU, um dos principais impostos municipais. O fomento é a eliminação e administração de situações de risco, porque a lei de regulação fundiária, acertadamente, lógico, por uma questão lógica, ela estabelece como uma condição para haver a regularização, que o problema, o risco de desastre, ele seja eliminado, corrigido ou administrado. Então, tem que haver uma solução. Eventualmente, tem áreas que são sujeitas à inundação que não vão necessariamente ter que ser desocupadas. Alguma coisa vai poder ser feita no sentido de administrar aquele risco. Agora, já tem áreas que não podem ser ocupadas em hipótese alguma, porque elas estão submetidas a tal condição de risco que elas não são compatíveis com a moradia, com o direito à moradia. A remediação dos problemas ambientais, a REURB também fala, a lei de REURB, que as questões ambientais deverão ser objeto de um estudo ambiental. O estímulo à resolução de conflitos, essas áreas em que ocorre a regulação fundiária, são áreas que são ambientes conflituosos entre o proprietário tabular, que é o proprietário da matrícula, e as pessoas, entre as pessoas e as prestadoras de serviço público, entre as pessoas e o poder público e vice-versa. Então, com a regularização, o processo de regularização propicia a resolução dos conflitos. O acesso a crédito, eu falei, mas não só a crédito, eu diria, a programas governamentais, então, quando eu tenho um endereço e eu posso colocar lá, olha, eu tenho um comprovante de endereço, isso parece ser uma coisa banal para a grande parte das pessoas, mas imagina aquele que não tem um comprovante de endereço, vocês já devem ter passado por uma situação em que tiveram que obter algum serviço, foram recorrer a algum tipo de serviço e chegou lá e precisava de um comprovante de endereço, uma coisa simplória, singela, mas tem gente que não tem um comprovante de endereço. Então, essa é uma questão importante. A promoção dos pequenos negócios, da sustentabilidade e, por fim, eu diria, a integração social e a geração de emprego e renda, porque essas atividades também propiciam a geração de emprego e renda, seja no processo de regularização para infraestrutura, para tudo isso, que diz respeito à regularização, seja a partir da regularização, quando a situação já está regularizada. Agora, problemas, estou falando das vantagens, e aí o Ministério Público ele é um repositório, ele é um destinatário dos problemas, porque os problemas eles vão ser levados até os promotores, as promotoras de justiça. Por exemplo, eu agora há pouco despachava num caso em que houve uma regularização fundiária, houve um processo, houve uma emissão de certidão de regularização fundiária, que titulou, sabe quem? A associação. Ela não fez uma titulação dos lotes, então as pessoas continuam sem título e ali naquela regularização houve, por parte da associação, um compromisso que ela ia fazer infraestrutura em tanto tempo, ela não fez, ela não tem condições de fazer, então formalmente, se a gente for olhar lá no município, tem um processo de regularização? Tem, o documento está lá. Lá no registro? Tem, tem, foi criado um, o imóvel não era da associação e tampouco dos ocupantes, ele agora está em nome da associação, mas a associação não é ocupante, ela não é a pessoa que deveria ter sido titulada com essa regularização fundiária, então na verdade, nesse caso, o que vai acontecer? uma reúrbe da reúrbe, olha só, nós vamos fazer reúrbe da regularização, porque a regularização ela não aconteceu de forma adequada, e um outro caso, mas são muitos casos, então a regularização, ela não está andando bem, assim, ela está tendo dificuldades para andar, porque muitos municípios não têm condições, ou não têm know-how, ou não têm condições mesmo, porque nós temos municípios em Minas Gerais, somos 853 municípios, e hoje mesmo eu li um artigo falando sobre a gestão territorial e a realidade dos municípios brasileiros, e aí o autor, ele dizia o seguinte, olha, parece que as normas foram pensadas muito pensando nos municípios médios e grandes, porque os municípios pequenos, eles estão em uma espécie de vácuo, de vazio, e eles não têm condições de manter uma equipe para fazer a regularização fundiária, eles não têm know-how para isso, eles teriam, aí, mais uma vez, eu vou me valer aqui do secretário, vou pegar a cola da fala dele, porque, fico pensando, consórcios seriam uma solução, porque como que o município que tem 4 mil habitantes vai manter uma equipe, ele mal, mal tem condições de manter o básico, que é assim, o prefeito, a Câmara, os serviços básicos, como é que ele vai manter uma equipe para fazer uma regularização, para fazer um processo, e a regularização fundiária, ela exige uma capacidade, que eu chamo de capacidade institucional, é preciso ter capacidade de processar, de pegar, de ir, de documentar, para chegar até o final uma certidão de regularização fundiária, porque a regularização fundiária, ela, no papel, ela vai ser consubstanciada num processo, num processo mesmo, processo, tem, inclusive, ampla defesa, tem notificação, então, eu vou precisar fazer atividades burocráticas, eu tenho que notificar as pessoas para que elas façam defesa do proprietário, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer algum tipo de estudo, levantamento, estudo ambiental, estudo de risco, para saber se alguém está em área de risco, e essa capacidade institucional, ela demanda o quê? Dinheiro. E eu preciso de dinheiro para ter a capacidade institucional, é uma coisa, é um cachorro correndo atrás do rabo, porque, para eu, o próprio secretário também falou, olha, nós vamos receber e vamos tramitar os projetos e as iniciativas que estiverem mais robustas, então, para eu me habilitar, por exemplo, para conseguir uma ajuda, de um recurso, eu preciso ter, eu, município, preciso ter algum tipo de projeto, eu não posso chegar assim, olha, eu quero fazer uma regularização lá no meu município, não sei exatamente aonde ou como que vai ser, mas quem que é o proprietário? Quem está lá? Qual o perímetro dessa área que você vai regularizar? Vai ser o quê? Uma quadra, duas quadras, cinco quadras, o bairro, onde que fica isso? Eu não sei, para eu saber isso, eu tenho que ter uma capacidade institucional, talvez a solução seja o consórcio, e eu penso que a Associação Mineira dos Municípios, até eu estou com dever de casa, aproveitando aqui que nós estamos com a presença, eu estou com dever de casa, porque na nossa última reunião do Nuiref, que é o núcleo que é sediado ali no Tribunal de Justiça, eu fiquei com uma das incumbências de ir até a associação, não deu tempo, a reunião foi agora, semana repassada, e de tentar fazer esse diálogo para a gente saber de que forma consórcios, soluções entre municípios possam ser fomentadas, incentivadas, apoiadas, dado esse problema, e esse é um problema, eu estava vendo uma colega do Espírito Santo que tem um projeto de regulação fundiária, e eu pensando, poxa, mas a realidade é muito diferente, porque o Espírito Santo é muito pequeno, então o Estado ali se movimenta de uma forma muito mais ágil, e são muito poucos municípios, no nosso caso, nós somos muitos municípios, somos 853 municípios, temos municípios muito ricos, entre os mais ricos do país, e temos municípios muito pequenos, entre os menores do país, então, esses são, tudo bem, que satisfação, que honra, são questões que eu pondero, e só para encerrar, deputada, não sei nem como é que está o meu tempo, mas eu observo também esse dilema que existe nas regulações fundiárias, que é, na Reúbe é, de interesse específico, eu tenho dito, eu tenho uma demanda de infraestrutura que eu quero que ela seja atendida imediatamente ou num prazo curto de tempo, é infraestrutura, eu preciso de água, eu preciso de energia, e eu preciso disso em pouco tempo, mas a quem na Reúbe é, quem custeia é o beneficiário, e o beneficiário, ele precisa de muito tempo para ele custear essa infraestrutura que ele quer em pouco tempo, então, eu tenho um descompasso entre a minha necessidade de tempo para ter o benefício e a minha necessidade de tempo para arcar com os custos desse benefício. E na Reúbe de interesse social, a gente tem uma outra situação que está acontecendo aí, que são Reúbes, são regulações fundiárias para baixa renda, em que, pela norma, a responsabilidade é do poder público municipal, e, no entanto, às vezes, a gente vê iniciativas que estão querendo, de alguma forma, fazer com que as pessoas de baixa renda tenham de arcar com essa regularização. Então, na verdade, a regularização de baixa renda, a pessoa, ela deveria ser beneficiária, integral, digamos, ela não vai arcar, mas existem municípios que, até para viabilizar a regularização, estão recorrendo a mecanismos ou estratégias para, de alguma forma, imputar ou impor a essas pessoas o custeio desses ônus que a Reúbe traz. Eu acho que, assim, como uma mensagem inicial, esperando não ter falado muito, ter subtraído o tempo dos meus colegas, acho que seria essa a questão que eu queria pontuar. agradeço. Obrigado. Somos nós que agradecemos, doutor Leonardo. Excelente explanação, uma vez que o senhor não trouxe apenas flores, mas a problemática que nós realmente enfrentamos em todo o Estado de Minas Gerais. Com 853 municípios e sabendo que muitos municípios ainda não têm condição suficiente de arcar com a regularização fundiária, principalmente por não ter equipe técnica dentro de suas prefeituras, acaba com que esse benefício não seja concedido para quem tanto necessita. E, dentro de toda a sua explanação, quando o senhor me fala sobre infraestrutura, eu acho que é a palavra que resume muito bem o que nós buscamos. Não tem condições de nós defendermos a regularização fundiária sem a gente estar pensando em água potável chegando nessas casas, energia com capacidade para suprir a demanda energética oferecida, sem ter, tirar essas pessoas realmente das áreas de risco onde elas estão, até porque a regularização fundiária ela abarca várias outras questões que é trazer novamente o que o Fernando Passalho disse, o que eu também bem disse, que é trazer a segurança jurídica, a liberdade, a dignidade, e é isso que nós buscamos. E o olhar atento do Ministério Público, isso agrega muito mais nesse debate. Então, eu queria muito agradecer as palavras do senhor, muito obrigada. E queria também enaltecer aqui a presença da nossa subsecretária, Mila, que também é uma grande amiga, a secretária de Junta, perdão, a qual é uma grande amiga que eu tenho uma grande admiração. Muito obrigada pela sua presença. ao nosso vice-presidente do BDMG, Antônio Claré, ao qual eu mandei mensagem para ele, falei, sem você não tem reunião, não tem audiência pública, obrigada por tê-la presença, sei que você estava em outra audiência, obrigada. Ao nosso prefeito Rennes, de Presidente Olegário, excelente prefeito, qual está à frente também do nosso consórcio do Alto Paranaíba, e vai poder sanar bem as nossas dúvidas aqui, o qual o nosso secretário bem falou, e eu fiquei atenta a isso. Hoje, a nossa salvação em Minas Gerais são os consórcios, para atender os nossos municípios menores. Eu queria passar a palavra aqui ao nosso representante da AMM, nosso segundo vice-presidente, Luiz Eduardo Falcão, para as suas explanações, por gentileza. Obrigado, presidente, deputada Ludi. Agradeço o convite e a oportunidade de estar com os senhores e as senhoras aqui hoje para tratar desse tema que é tão importante e que toca a vida de tantas pessoas. Falo especialmente como prefeito, hoje, vivenciando esses desafios e me inteirando pessoalmente das situações onde é necessária a regularização fundiária e já tendo a satisfação de ter entregado vários títulos, vários momentos de regularização. E acredito, presidente, e aproveito também para cumprimentar todos os presentes, já foram devidamente citados, mas quero mencionar aqui de maneira muito especial a presença dos amigos, Fernando Passalho, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, da Mila, secretária adjunta, também do nosso excelentíssimo doutor Leonardo Castro Maia, representante do Ministério Público, especialista no assunto, demonstrou isso claramente durante a sua fala, dos meus amigos prefeitos, vizinhos de Patos de Minas, José Humberto, de Santa Rosa da Serra, e também do Rennes Cambrai, de Presidente Olegário, da nossa cidade irmã, Presidente Olegário, Colada em Patos. Muita gente mora em uma das duas cidades, trabalha na outra, e a gente tem sempre essa proximidade. E também do Claré, Antônio Claré, que a gente já se conhece de outros carnavais, o Claré já está na sua terceira função desde que a gente se conheceu, o que mostra a sua versatilidade, digamos assim, a sua competência para várias frentes de trabalho, e me aconselho muito com ele, inclusive, que é um cara realmente capacitado. Dito isso, eu acredito que o secretário Fernando Passalho e também o doutor Leonardo já tenham discorrido com muita clareza sobre os aspectos técnicos e trago aqui hoje muito mais um testemunho, enquanto prefeito, da importância desse trabalho. primeiro, é necessário deixar claro um número assustador, que, se a gente pesquisar no Google, como eu fiz, inclusive, e lendo sobre o assunto, estima-se que tenhamos 60 milhões de residências no Brasil, e estima-se que metade esteja em situação irregular. Pelos mais variados motivos, mas o que importa é que metade não tem a regularização fundiária. Não é o caso de Patos de Minas, graças a Deus, a gente tem milhares lá de regularizações sendo feitas, para ser mais exato, são 2.500 aproximadamente hoje, neste momento, graças ao convênio celebrado entre Prefeitura e Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico. Douglas Cabido, à época, estava na Secretaria, foi um ator importantíssimo, mas me lembro perfeitamente de um dia em que o secretário Passalho foi ao meu gabinete fazer uma visita e, já nos despedindo, tocamos nesse assunto por uma questão de coincidência, ele falou que o Estado tem recurso para isso. Por que você não faz? Mas tem recurso? Não sabia. Tem. E foi uma velocidade impressionante, um convênio de mais de um milhão de reais para a gente fazer essa regularização. Então, eu agradeço publicamente ao secretário, também ao Douglas Cabido, que estava, à época, ainda não tinha ido para o Sebrae, porque é isso que vai permitir dar dignidade para tantas famílias. E eu definiria a questão da regularização fundiária, eu diria que é viver em paz. Já foi dito aqui o que significa, no aspecto técnico, mas eu quero falar sobre a ótica das famílias, das pessoas. Eles querem viver em paz, querem ter documento daquilo que é seu. e o que eu escuto muitas vezes, e a grande maioria das pessoas são idosas, como testemunhou aqui o secretário Passalho e falou de um senhor de 105 anos, que o nosso governador, Romeu Zema, entregou o título em suas mãos, são pessoas que estão esperando há 20, 30, até 40 anos. São bairros de Patos de Minas que foram feitos sem o aspecto urbanístico adequado e, tampouco, a questão também burocrática e documental. Isso é um problema. E aqui eu trago também um outro aspecto que posso dizer enquanto prefeito. Bairros inteiros irregulares ou partes de grandes bairros, isso significa que, se não tem regularização, também não tem como fazer infraestrutura. não tem infraestrutura básica, muitas vezes, meio fio, iluminação, drenagem. Todo mundo aqui sabe que não tem como investir recurso público em algo que não está regularizado, então é muito complicado. Então, o problema é muito maior do que parece. Não se trata simplesmente do político que quer ganhar voto e entregar a escritura. Na verdade, é muito maior do que isso. É um problema no que tange ao desenvolvimento econômico, à dignidade dessas famílias, à possibilidade de fazer ou não uma reforma, uma ampliação, de vender o imóvel, se for o caso, pelo valor que ele realmente vale. O município, é óbvio, e aqui nós temos prefeitos, aumenta a arrecadação, e não se trata de uma sanha arrecadatória, se trata de fornecer serviços públicos. Para fornecer serviços públicos, eu preciso ter arrecadação. Não tem como construir creche se eu não tiver recursos, não tem como fazer infraestrutura viária, não tem como fazer recapeamento, não tem como fazer CRAS, não tem como fazer coleta de lixo, nada. Então, a gente precisa fazer a regularização também para que o município tenha cada vez mais um orçamento adequado para aquela massa popular que ali vive e para que haja o atendimento naqueles bairros. E o que a gente mais vê, prefeitos, é aquela situação onde o habitante da nossa cidade fala assim, o nosso bairro é esquecido. Por que o nosso bairro não tem isso, e se aquele outro tem? Muitas vezes é por conta da falta da regularização. Foi mal feito, foi feito de forma desorganizada e ficou para trás. Existe o hiato, o prejuízo, existe o buraco, digamos assim. E correr atrás disso, dentro de um mandato de quatro anos, eu comentava isso hoje, mais cedo com algumas pessoas, inclusive, é sofrido para a gente, porque a gente não consegue resolver tudo em quatro anos. É muito complicado. resolve-se uma série de coisas, mas algumas outras ficam para trás. E tratava disso mais cedo, falando sobre o Minha Casa e a Minha Vida, que é muito importante, muito bom, mas na minha cidade mesmo foram feitos dois bairros inteiros, até tem a regularização fundiária, mas não tem equipamento público. Foi colocado as pessoas lá e pronto. E aí não tem escola, não tem creche, não tem cras, não tem uma coleta, não tem nem placa nas ruas, para te falar a verdade. Adequado. Então, é muito importante esse trabalho. Eu acho que a iniciativa de fazer a audiência pública para tratar de um tema que acomete metade da população do Brasil, já que metade das residências não tem a regularização, isso é urgente mesmo. E eu espero que a frente parlamentar, espero que o governo do Estado, que os prefeitos, que todos aqui presentes, que o Ministério Público, os vereadores, que também marcam presença aqui, lá da nossa região, que façamos um trabalho em conjunto para que esse prejuízo seja reduzido, para que a gente possa mitigar este problema. Então, a regularização em parto, secretário Passalho, ela está no meio do caminho, digamos assim, na verdade, a gente está em fase de registro, e eu espero que isso seja superado o quanto antes. Este que também é um desafio, prefeito Zé Humberto, a questão do cartório, o registro sair, porque você vai lá e entrega um monte, centenas ou milhares de documentos para o cartório, e muitas vezes existe essa demora, e a gente não consegue fazer o trabalho da maneira que precisa. E, por fim, também deixo claro aqui a questão dos chacreamentos. Patos de Minas tem quase 80 chacreamentos irregulares. Isso é um problema enorme, maior ainda do que os bairros sem infraestrutura, porque os chacreamentos, eles simplesmente foram abertos às ruas, venderam os lotes e foram embora. Puxou a energia de um curral que tinha lá, pôs uma caixa d'água, distribuiu mais ou menos aquela água lá para o pessoal, então a energia não toca um liquidificador, o chuveiro cai à fase, a água acaba todo dia, e quem que é o culpado? Prefeitura. Ninguém quer saber se aquilo não está regularizado, se o pessoal tem escritura ou se não tem, se aquilo, na verdade, está no nome do dono da fazenda ou da chácara antiga, quer saber da prefeitura. Que absurdo é esse não ter água para os moradores? Que absurdo é esse não ter energia? E aí a bomba está no nosso colo. Lá em Pato, são quase 80 chacreamentos irregulares. E o projeto também contempla essa situação que é muito complicada, que vai demandar também o envolvimento dos empreendedores que fizeram o empreendimento e viraram as costas. E para fazer um loteamento no perímetro urbano, você é obrigado a entregar meio fio, pavimentação, energia, água, drenagem, tudo. Agora, na zona rural, vai ser só abrir as ruas e puxar um fio lá e uma caixinha d'água lá mais ou menos e ir embora? Aí fica difícil. E as pessoas compram de boa fé, muitas vezes, porque não tem a alternativa ou a capacidade financeira para comprar um lote dentro do perímetro urbano. Um lote hoje barato em Patos de Minas é 80 mil reais, 90 mil reais, os mais baratos que tem. E você vem com o chacreamento na zona rural e vende para os 60 ou 50. Então, o pessoal vai. E muitas vezes é um pouco maior o terreno. E aí cria-se um problema gigantesco. Então, mais este problema que tem que ser enfrentado também. Então, eu agradeço a oportunidade de trazer o nosso testemunho, agradeço à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, ao governo como um todo, parabenizo a deputada pela audiência pública, o prefeito José Humberto aqui, vou pedir licença para elogiar ele, que é um professor de regularização fundiária, já trabalha esse tema tem muito tempo e não é à toa que ele está aqui hoje. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Nós que agradecemos, prefeito, obrigada pela explanação. Queria passar agora a palavra à nossa secretária de Junta de Governo, Mila Batista Leite Correia. Obrigada pela participação e dizer que a sua experiência como subsecretária de gestão de imóveis da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da região metropolitana de Belo Horizonte é preciso enriquecer muito esse debate. Obrigada, deputada. Boa tarde a todos e a todas. Muitos aqui que já conheço dessa temporada, deputada, trabalhando com o tema da regularização fundiária, cito aqui Ana Cristina, parceira de Primeira Hora do CORE, junto ao NUIREF, que é o Núcleo Interinstitucional de Regularização Fundiária criada pelo Tribunal de Justiça. Foi uma iniciativa importante do Judiciário porque trouxe o Poder Executivo, Ministério Público, Defensoria Pública e todos os atores que, de alguma forma, tangenciam a temática. Douglas Cabido, subsecretário de Desenvolvimento Regional, que me antecedeu na secretaria, Melissa, que agora nos sucede, Douglas, o secretário Fernando, que começou como subsecretário trabalhando essa temática, depois como adjunto e agora como titular da pasta, priorizando a política da regularização fundiária no Estado com o Minas Reúbe, que é um programa fantástico. Não sei se já tiveram oportunidade aqui de falar sobre ele, mas que tem resultados incríveis. E eu venho aqui hoje, deputada, como secretaria de governo, na verdade, para reafirmar a importância da política que é liderada pelo secretário Fernando como uma prioridade do governo de Minas. É uma priorização que foi feita pelo governador Romeu Zema por todas as vantagens que já foram aqui colocadas, por ser uma gestão municipalista e acreditar no protagonismo dos municípios. Estão aqui atores que são relacionados à temática não só dos municípios, como o prefeito de Patos de Minas, terra do meu avô, e presidente Olegário, terra da minha bisavó, por coincidência. Esse Correia da Costa aqui não é à toa, não. Não é Correia da Costa, é Patense. Exatamente. Claré, aqui representando o BDMG, que tem hoje um crédito voltado para regularização com o diário. Isso tudo mostra como que o governo do Estado tem tentado fazer essa articulação junto a esses atores como o CORE, o AB, parceiros como o Fabrício, que já foi município, hoje é iniciativa privada, o setor privado hoje também tem iniciativas importantes em relação à Reúbe, e são iniciativas que são complementares à atuação do poder público hoje. Então, eu queria parabenizar, deputada, a iniciativa não só da audiência para trazer a pauta da Reúbe, que a gente sabe que é uma pauta importante, que já veio à casa em outras situações, mas para tratar casos concretos, pontuais, então, essa audiência é importante porque ela traz um debate conceitual, mas também um debate prático em relação à criação da frente e parabenizar pela criação da frente em defesa da regularização fundiária. É uma iniciativa importantíssima porque coloca o parlamento como protagonista também da política de regularização fundiária no Estado, para além do executivo que executa, para além dos municípios que são os grandes protagonistas da 13465, mas coloca a nossa Assembleia de Minas, e eu sou servidora aqui da casa, então, eu fico muito orgulhosa de ver tantos atores juntos em prol de uma causa política, social e econômica tão importante, mas principalmente de ver a Assembleia assumir esse lugar junto dessa discussão. Sugeriria, inclusive, que a senhora e uma representante da Assembleia, da nossa frente parlamentar, integrassem no IREF, que é esse espaço de debate do Tribunal de Justiça, que eu acho que vai agregar muito, até para a gente trazer para o Parlamento essa discussão que tem acontecido na esfera do judiciário. E agradecer também ao doutor Leonardo, que volta aqui, doutor Leonardo, que foi um grande parceiro na agência, é um parceiro da subsecretaria, como coordenador das promotorias de habitação e urbanismo, justamente por causa dos impactos da regularização fundiária no aspecto da ordenação do solo municipal. E, no caso da agência metropolitana, metropolitana, o prefeito Falcão citou bem, esse movimento P.O. Patos de Minas, é um movimento pendular. Aqui na nossa região metropolitana são 34 municípios, 50 com os 16 do colar. E a gente tem esse movimento pendular, a gente tem uma interdependência das políticas públicas entre os municípios, muito grande, então a atuação das coordenadorias, doutor Leonardo, é sempre essencial para a gente pensar a política de reúbe também, embora o município seja um protagonista. Nós, no Estado, secretário Fernando, a gente tem, muitas vezes, uma dificuldade de avançar, porque nós estamos vendo a política para além da fronteira do município. A gente vê pela região, a gente está pensando a política no Estado, mas a gente tem algumas amarras. E o que a senhora citou, deputada, em relação à atuação dos consórcios, hoje, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem buscado uma atuação muito parceira com os consórcios, justamente por enxergar a política regional como uma alternativa para apoiar os municípios e, ao mesmo tempo, dar vazão a essa política estadual que é o carro-chefe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Conte com a Secretaria de Governo e com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico como a ponta de lança da política pública. Estaremos sempre aqui se formos convidados para debater a temática. Muito obrigada. Nós que agradecemos, pode ter certeza, subsecretária, que nós estaremos sempre te convidando para estar presente em um debate como esse. Palavra para o nosso promotor. Deputada, sem querer interromper a ordem dos trabalhos, mas eu queria pedir licença, eu vou ter que me retirar, porque eu tenho uma reunião agora sobre regularização fundiária. Eu obtei um prefeito me inspirando, inclusive ali também tem a empresa regularizadora, eu conversei agora com o secretário do município e perguntei se nós manteríamos o compromisso, então, assim, eu vou pedir licença. E eu queria só fazer um informe para esclarecer da minha fala, porque eu conversei aqui com o secretário e eu falei, eu vou pedir a réplica. O promotor gosta de pedir réplica, acostumado a fazer júri, mas eu disse sobre a questão da infraestrutura, não é necessário a prévia instalação da infraestrutura, o Ministério Público não tem esse entendimento, então, para esclarecer para todos, a infraestrutura, só que a infraestrutura é necessária, ela não pode nunca chegar, ela precisa, por isso que a lei exige um termo de compromisso e um cronograma, uma forma, e naturalmente esse termo tem que ser firmado por quem tem condições de fazer essa infraestrutura. Então, só fazendo também esse adendo, mas a gente compreende, a infraestrutura vai ser feita no tempo, às vezes demanda algum tempo e o procedimento acaba antes. Então, pedindo desculpas e licença mais uma vez e permaneço à disposição da senhora, da Assembleia e de todos aqui para qualquer questão relacionada à regulação fundiária. Obrigado. Nós que agradecemos, obrigada pela presença, tenho certeza que nós estaremos caminhando juntos e, a partir de agora, essa aliança estará muito mais presente. Obrigada pelo cartão, te mando um oi hoje e, a partir daí, pode acostumar com as nossas mensagens diárias sobre regularização fundiária. Passo a palavra agora ao nosso querido amigo Antônio Claré, vice-presidente do BDMG, o qual desempenha um grande trabalho nesse banco. E eu tenho certeza que a sua visão moderna agrega muito aos nossos municípios, a sua forma como você trabalha, a sua forma de ver os municípios, a gestão municipalista é de suma importância e o Reúbe, como você bem sabe, é uma ponta muito importante para a gente estar discutindo aqui e queríamos muito ouvir você. Por favor. Obrigado, deputada. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite, deputada. É uma satisfação muito grande estar aqui, ainda mais numa mesa tão qualificada. Temos aqui nossos colegas, o representante do Ministério Público, Léo Maia, que acabou de sair, nosso secretário de desenvolvimento econômico, Fernando Passalho, que tem feito um trabalho irretocável no governo de Minas, mesmo digo da secretária de junta de governo, Mila Correia, que tem um trabalho altamente reconhecido na agência metropolitana e agora na secretaria de governo também. Registrar também aqui meus cumprimentos ao Douglas Cabido, diretor do SEBRAE, e ao superintendente de municípios do BDMG, Daniel Laje, que está ali vigiando se eu vou falar alguma bobagem. Bem, acho que não precisa chover uma olhada e falar a importância sobre o tema que estamos tratando aqui de regularização fundiária. regularização fundiária é dignidade, é qualidade de vida, é efetivamente alterar a vida da pessoa, daquelas famílias. Só que isso é, muitas vezes, deixado de lado até pelo custo. Para você fazer regularização fundiária, existem inúmeras fases, desde estudo urbanístico até a notificação, emolumentos, custas, enfim, são várias despesas que, eventualmente, o município não tem como obter. Lógico que, às vezes, tem, mas, muitas vezes, ele não tem como obter. E, pensando nisso, o BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o Banco do Governo de Minas, ele desenvolveu a linha REURP, que nada mais é do que uma linha financiada exatamente para o processo de regularização fundiária. São valores que variam desde R$ 100 mil até R$ 3 milhões, não é isso, Daniel? Acho que é mais de R$ 3 milhões por município, para pagar em cinco anos, com taxas muito baixas, inclusive, se for um município com IDH mais baixo, também é uma taxa mais baixa, e está totalmente disponível no banco já há algum tempo. Infelizmente, é uma linha que não é tão acessada, deputada. Como eu te disse, você até fez algumas postagens nas suas redes sociais, depois daquela nossa reunião, alertando sobre esse produto, sobre a importância dele, sobre a sua disponibilidade. a gente tem uma orientação do governador e da Secretaria de Desenvolvimento, o BDMG é vinculado exatamente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para ter um foco grande em municípios e em micro e pequenos empresários. Então, em relação a municípios, a gente tem trabalhado de forma muito pesada, inclusive, aumentando desembolso para os municípios, aumentando o contraste para os municípios e desenvolvendo produtos que sejam de interesse dos mesmos e tenham um resultado mais imediato. Exatamente por isso eu trouxe o Daniel Laje aqui, que é nosso superintendente de municípios, que é uma área que tem crescido muito no banco nesse mandato, Romeu Zema. Então, o Reurb é um desses produtos e um produto que a gente tem, deputada, lá, quase que diariamente a gente oferece esse produto para os municípios e é importante que a gente possa divulgá-lo, como você divulgou aquele dia, como o secretário Fernando Passal tem divulgado nas suas visitas, nas suas falas, como a gente está divulgando agora nessa audiência e pede para que seja levada essa informação para os municípios. Infelizmente, essa contratação ainda é pequena por falta de busca mesmo, mas desde já reforço aqui que esse produto está lá totalmente disponível e pode ajudar muito, especialmente aqueles municípios que não sabem por onde começar, porque inclusive tem que contratar uma consultoria, esse financiamento cobre também essa consultoria, ele cobre absolutamente todos os custos que o município precisa para regularização, para desenvolver o processo de regularização fundiária. Então, a minha função aqui hoje, no primeiro momento, deputado, é mais reiterar a existência dessa linha de financiamento, reforçar que municípios, atender municípios é uma das prioridades do BDMG, conforme orientação do governador Meus Ema, do nosso secretário Fernando Passalho, e toda essa contratação, inclusive, se dá via, toda a jornada, ela é online, não tem, não precisa preocupar com acesso, hoje, o nosso portal, o prefeito, os administradores, o gestor público que consegue esse acesso todo via online, então, é isso que me propus aqui hoje, efetivamente, trazer essa informação e reforçar a disponibilidade do BDMG para todos os municípios aqui de Minas Gerais. Obrigado. Eu que agradeço, Antônio Claret, tenho certeza que depois dessa audiência vocês serão procurados muito mais, se Deus quiser. Passo a palavra agora ao nosso prefeito, o qual tem um queijo de sucesso em Santa Rosa da Serra, sei que vocês irão, Luciano, dividir a palavra, mas está todo mundo aqui curioso, prefeito, para saber qual é o sucesso do Reurb em Santa Rosa da Serra. Boa tarde, deputada, boa tarde a todos os componentes da mesa. Primeiro, um prazer imenso poder estar aqui hoje, falando de um tema tão importante para o nosso Estado. e Santa Rosa da Serra saiu na frente porque iniciamos um trabalho com a equipe nossa, inicialmente tivemos algumas dificuldades, até a nossa equipe está aqui hoje, o Frederico, que está ali na ponta, quero cumprimentar aqui os vereadores, nós estamos com seis vereadores aqui hoje, deputada. o nosso sucesso ele veio de encontro a união lá no município. Nós unimos a Câmara, fizemos um projeto de lei onde nós criamos um fundo de Reub, onde a Reub E ajudou a pagar a Reub S. Esse talvez seja um diferencial grande do nosso trabalho. Nosso município é um município pequeno, pobre, de poucos recursos, mas quando a gente criou esse fundo de regularização, nós trouxemos uma condição de desenvolver o trabalho no município num todo. Hoje, nós temos 100% do município regularizado. Então, a Reub E ela corresponde mais ou menos a 50% da regularização. E esse 50%, a gente estipulou uma taxa por metro quadrado, que ajudou a gente a se manter, ajudou a pagar os custos da Reub S. Esse é um dos passos mais importantes que a gente criou através de lei municipal, onde eu tenho que agradecer aqui os vereadores que entenderam essa demanda e fez parte desse processo. Outra coisa importante foi em seguida após nós contratamos uma equipe de assessoria técnica que nos deu esse suporte através do Luciano Chagas e do Dr. Adriano, onde nos deu a oportunidade de aproximar do cartório. A gente tinha muitas notas devolutivas no início por falta de conhecimento técnico. E a Reub ela traz muita surpresa dentro do processo. então se a gente não tiver essa orientação técnica de pessoas com conhecimento técnico você acaba embaraçando e não consegue dar uma sequência. E através dessa equipe técnica nós fizemos um treinamento aos nossos secretários porque a Reub ela acaba que envolve todos os secretários. Então a gente fez o treinamento na nossa equipe do município na nossa engenharia no nosso jurídico no nosso social em conjunto nós trouxemos o cartório para esse treinamento e isso foi fundamental para alinhar a condição alinhar os procedimentos para que a Reub acontecesse num número grande. Nos primeiros dois anos que iniciamos fizemos 90 unidades né Frederico sozinhos. Aí quando a gente buscou a assessoria que a gente se organizou a gente conseguiu regularizar 100% da nossa demanda. Então foi muito importante esse alinhamento essa assessoria e essa aproximação do cartório porque o cartório a partir desse alinhamento com o município não tivemos nenhuma nota devolutiva a partir desse momento. E hoje nós temos o município 100% regularizados né então é uma surpresa que eu digo assim que depende de que? Depende de união de todos né e depende de uma boa equipe assessorada. Parabéns deputada pelo grande trabalho eu sei que a partir de hoje a Reub no nosso estado ela terá uma outra visão e graças a você e essa visão com certeza virá muitos frutos. Abraço a todos. Nós que agradecemos falei agora com o nosso secretário Fernando Passalho aqui ressaltando o seu 100% de regularização fundiária em Santa Rosa e ele falou que top deveria ganhar uma medalha mas eu tenho certeza prefeito que a medalha vem da alegria do seu povo em saber que eles têm dignidade de ter a sua casa própria regulamentada. Parabéns mais uma vez e nós estaremos juntos fazendo com que o seu queijo de sucesso agora aconteça em outras cidades também. Muito obrigada. Passa agora a palavra ao nosso prefeito e também presidente do CISPAR qual é o consórcio de desenvolvimento econômico do Alto Paranaíba prefeito Rennes Cambraia. Deputada boa tarde boa tarde a todos obrigada obrigado pelo convite em estarmos aqui hoje debatendo um assunto tão importante que é essa regularização fundiária e também colocar presidente o legário nessa proposição de estarmos aqui falando um pouco porque nós passamos por grandes problemas éticos morais em nossa cidade e novamente estamos a nível de Estado trazendo as políticas públicas como elas devem ser. Recebi em 2021 o nosso município com vários problemas com relação a regularização fundiária vários bairros doados a toque de caixa naquele último ano que pode doar a título de politicagem mesmo de aquela doação nas carreiras onde sem infraestrutura sem água sem esgoto asfalto asfalto duas ruas deixa três quatro sem asfalto tem bairros lá que a pessoa tem três documentos um documento na mão dele de doação com o número de lote o outro na prefeitura com o número de lote o outro no cartório com outro número de lote a gente percebia que eles não levavam a sério como deveria ser a regularização fundiária e também a questão dos loteamentos que existiam em nossa cidade loteamentos inteiros sem uma boca de lobo onde você percebe no bairro lá vários quebramolas que não são para o trânsito são para conter a água para essa água não entrar nas casas mas aí aquele que está lá embaixo vai canalizando a água fatalmente ela vai entrar aí na calçada tem que se fazer um muro de arrimo na calçada para a água não entrar nessa casa várias pessoas que não tem uma rede de esgoto ligada naquele bairro que foi doado por um prefeito legalmente constituído muita gente eu estou lá com um bairro inteiro que não tinha água potável lotes doados nós estamos lá com a máquina com a parceria com a copasa arrumando água para essa nossa população lá e várias pessoas que dependem de um financiamento da casa própria para fazer um financiamento de melhorar a sua moradia fazer uma varanda fazer uma garagem precisa de um financiamento de uma caixa econômica ou qualquer outro banco e não pode devido à falta dessa documentação tem um bairro industrial que me chamou muita atenção vários barracões prontos empresas querendo ser instituídas na nossa cidade empresas de ração empresas para trazer o desenvolvimento emprego para a nossa cidade não poderia porque nesse local havia sido feita uma doação para as empresas foi feito um chamamento às pressas várias empresas se construíram da noite para o dia foram lá com CNPJ fresquinho ainda amanhecido foram lá e ganharam esse lote dois três dias depois vendeu o lote e fechou o CNPJ e aí com esse CNPJ cancelado foi se vendendo três, quatro pessoas passaram na mão esses lotes e aí o CNPJ cancelado não tem como ligar a energia elétrica na hora que fazia o pedido lá o CNPJ da empresa estava cancelado não tinha como abrir um novo CNPJ naquele mesmo endereço que o CNPJ havia sido cancelado então isso é questão também de desenvolvimento para as nossas cidades através de uma legislação interna nossa no município nós conseguimos regularizar esse bairro dar condições nós temos uma equipe muito pequena que fazemos a passos de formiguinha a reúrb na nossa cidade a gente até recebeu a visita da doutora Luciano lá na nossa cidade que nos instruiu e muito de forma até gratuita com seus conhecimentos cartorários que a gente tem o senhor uma referência com relação ao cartório e precisamos do senhor para fazer uma normativa padrão eu creio que o senhor tem capacidade técnica para isso uma normativa padrão para todos os cartórios para que as devolutivas não voltem com tanta frequência por falta de conhecimento ou às vezes não por má vontade dos cartórios mas sim por falta de conhecimento alinhamento estratégico entre a prefeitura as empresas de regularização fundiária e o cartório acho que isso é muito importante também e nós temos a função social do REURB que é importantíssima com relação a todo esse procedimento que nós estamos enquanto prefeitos lidando com pessoas essas pessoas que precisam dessa regularização fundiária porque recentemente é tanto falei vários absurdos aqui que acontece por falta de regularização fundiária tem mais um que é maior ainda e vou deixar ir para o derradeiro para finalizar a minha fala recentemente agora estou com um problema lá que um vereador lá um tempo atrás chegou num suposto eleitor chamou ele lá olha esse lote aqui não tem ninguém estava sem nada fechado e tudo esse lote havia sido doado por uma outra pessoa essa pessoa acreditou nesse vereador pegou esse lote trocou a troca de uma casa e esse lote ficou parado por cinco anos essa conversa lá a pessoa achando que era dona passou para o suporte para outra pessoa trocou a troca da casa agora o cara que trocou a casa foi lá e colocou uma plaquinha de venda essa hora que colocou a plaquinha de venda o dono apareceu está no meu nome esse lote aqui como você está colocando a plaquinha de venda isso aqui e aí a pessoa não tem condições de devolver a casa não tem dinheiro para pagar o lote que não era dela a pessoa que é dona do lote está querendo o lote para trás e aí se tornou um brolho danado com repercussão logicamente a culpa é de quem? Falcão? a culpa é de quem? para resolver isso quebra o nosso colo para que a gente possa resolver essa situação que ela não é jurídica ela não é a gente não sabe mas a gente viu que se esse lote tivesse regularizado se esse lote tivesse escriturado e registrado que quem registra que é o dono a gente não teria tantos embrólios e tanta não vou dizer desperdício de energia mas a gente poderia estar tratando com outro assunto mais importante para o nosso município que é resolver esse problema que de antemão já poderia ter sido resolvido muito obrigado mais uma vez deputado por estar aqui parabéns por essa iniciativa tenho certeza que será de grande valia para a nossa região nós estamos presidente do consórcio hoje do nosso SISPA que é um consórcio de desenvolvimento sustentável da nossa região nós temos vários projetos em andamento e um deles é uma ata para que seja feita uma regularização fundiária a nível de consórcio para que a gente possa fazer tudo o que o nosso secretário passado falou que é baratear esse preço para que a gente consiga um financiamento junto ao governo do estado se isso não for possível junto ao BDMG ou qualquer outra linha de crédito porque hoje a gente estava pronto para fazer uma adesão a uma empresa maior para fazer um mutirão de reúbe na nossa cidade só porque infelizmente pela queda de arrecadação hoje a gente não tem condição a gente precisa de um suporte financeiro para que a gente prossiga com esse evento que é muito importante para as nossas cidades muito obrigado nós que agradecemos prefeito a sua fala foi exemplar uma vez que quando nós discutimos aqui muitas vezes a gente fala em teoria a importância de trazer dignidade a importância de você trazer segurança de jurídica mas a problemática que acontece nos municípios o senhor explanou de uma forma muito sucinta objetiva o que realmente acontece e isso não chega muitas vezes até a secretaria até o nosso governador mas isso cotidianamente é o que realmente acontece em cada município e é isso que nós temos que buscar fazer com que essa dignidade realmente aconteça para não acontecer esses problemas com que estão acontecendo e fazendo com que o desenvolvimento socioeconômico da sua cidade seja barrado por um algo tão simples e que realmente é de suma importância para fazer o avanço de nossa Minas Gerais eu passo a palavra agora ao nosso diretor do SEBRAE queria enaltecer aqui eu também sou presidente da frente parlamentar comércio, serviço e empreendedorismo eu tenho contato direto com o SEBRAE nós temos o SEBRAE atuando perfeitamente em Patos de Minas então eu sei o quanto o SEBRAE é importante em Minas Gerais em todo o nosso Brasil parabéns viu Douglas pelo trabalho que vocês desempenham aqui em Minas Gerais e tenho certeza que vocês estarão presentes conosco também no avanço do REUB no nosso querido Estado boa tarde a todos uma honra estar aqui discutindo esse assunto tão importante que é a regularização fundiária antes da minha fala propriamente dita a respeito de regularização fundiária não posso deixar de fazer alguns comentários parabenizar a nossa presidente a deputada Lúdia Falcão nossa deputada Lúdia Falcão presidente da nossa frente parlamentar do empreendedorismo então a gente tem muito orgulho uma deputada jovem em primeiro mandato com esses temas tão importantes viu deputada então para a gente é um motivo muito especial estar aqui e discutindo de fato o que traz desenvolvimento meu grande amigo e mentor secretário Fernando Passalho que há anos há anos a gente eu sou servidor de carreira do Estado de Minas Gerais pude estar na equipe do secretário Passalho junto com a com a então diretora-geral da Agência Metropolitana de Belo Horizonte Mila para desenhar essa política de desenvolvimento econômico e a política de desenvolvimento econômico do Estado ela tem hoje três grandes pilares a liberdade econômica a atração de investimento e a regularização fundiária urbana que é o pilar que a gente está discutindo aqui e um desses produtos que lá atrás a gente discutiu foi uma linha de crédito via BDMG para atender de fato essas demandas que os municípios têm em busca de recurso e nessa linha dentro da minha atuação enquanto subsecretário de desenvolvimento regional pude estar em dezenas se não centenas de municípios de Minas discutindo com prefeitos com vereadores com lideranças locais projetos de desenvolvimento econômico e a regularização fundiária sempre era o ponto principal dessa discussão e pude estar ao lado do nosso prefeito Luiz Eduardo Falcão visitando várias áreas irregulares em Patos de Minas que estão sendo fruto de um desses convênios que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico desenhou junto com os municípios e nessa linha sempre foi uma das prioridades do governador Romeu Zema a busca pela prosperidade e hoje no SEBRAE e até deixo aqui inclusive um abraço do nosso presidente Marcelo Souza viu Lourdes ele me ligou antes da minha vinda para cá agradecendo o convite mas ele vai estar em viagem hoje e não pôde estar aqui então represento aqui mais uma vez o nosso presidente Marcelo Souza e trazendo o SEBRAE pela primeira vez nessa discussão de regularização fundiária mas aí pode causar até um certo estranhamento mas o SEBRAE falando de regularização fundiária o SEBRAE hoje ele tem três níveis de atuação três negócios que a gente chama o suporte empresarial aquela questão clássica do SEBRAE de apoiar a micro e pequena empresa a educação empreendedora que hoje é uma vertente muito forte no SEBRAE apoiar com que os estudantes tenham a informação ligada ao empreendedorismo e a terceira o desenvolvimento econômico ou seja as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento territorial e dentro dessa magnitude do desenvolvimento territorial o SEBRAE hoje acho que a maioria dos prefeitos aqui podem confirmar a minha fala é um dos principais parceiros do desenvolvimento é um dos principais parceiros do município na gestão pública quanto a políticas de desenvolvimento econômico então quando eu chego junto com o presidente Marcelo nesse ano ao SEBRAE nós tivemos algumas diretrizes bastante claras quanto a algumas propostas claro eu oriundo do sistema de desenvolvimento econômico de Minas Gerais de qual projeto de desenvolvimento econômico que a gente quer trabalhar ao lado dos municípios e ao lado do estado de Minas Gerais e como eu disse aqui liberdade econômica desburocratização atração de investimento e regularização fundiária quando da minha experiência enquanto subsecretário fizemos vários convênios com diversos municípios disponibilizamos como bendício secretário uma empresa especializada para atuar diretamente na execução da regularização fundiária nos municípios mas a gente tinha sempre o entrave da capacidade institucional como bem disse o doutor Leonardo da prefeitura do município conseguir executar mesmo com recurso mesmo com plano de trabalho aprovado executar regularização fundiária a contento e no prazo que às vezes um convênio exige e isso muitas vezes independente inclusive da capacidade técnica da prefeitura a gente sabe que algumas prefeituras tem dificuldade de ter um corpo grande e especializada em determinado assunto mas até naquelas prefeituras que porventura tinham um corpo técnico qualificado ainda tinha ali alguma dificuldade então pensando nessa linha de atuação e no que o SEBRAE pode ajudar o poder público local e o empreendedor a partir de agora já de 2024 já no novo planejamento estratégico do SEBRAE Minas no planejamento 24 e 27 a regularização fundiária está lá como uma das principais entregas do SEBRAE mas o SEBRAE obviamente não faz regularização fundiária o nosso trabalho vai ser apoiar para que os municípios se estruturem tenham a capacidade institucional para definir um planejamento estratégico de quais núcleos urbanos serão prioritários se aquela equipe técnica está devidamente qualificada um acompanhamento técnico da prefeitura no processo de regularização fundiária seja por meio próprio ou terceirizando ou por alguma empresa contratada então o SEBRAE ele vai ficar mais uma vez perto do município para dotar esse município dessa capacidade institucional para executar regularização fundiária e a regularização fundiária ela vai na veia quando a gente fala de desenvolvimento econômico não existe desenvolvimento econômico sem o respeito à propriedade privada não existe o desenvolvimento econômico se não houver segurança jurídica e como todo mundo aqui eu acredito que tem esse conhecimento 99% das empresas brasileiras são pequenos negócios e muitas dessas empresas estão em imóveis irregulares seja um imóvel comercial ou mesmo o seu próprio domicílio que pode servir por exemplo no caso do MEI ou de tantos outros quinais CNPJs servir ali de domicílio fiscal para aquele empreendimento e esse empreendedor ele não tem condição de buscar crédito ao mercado não tem condição como bem diz o secretário de se alavancar de outras formas e meio de parcerias colocar o seu imóvel à venda para alavancar algum tipo de negócio que ele tem algum sonho então o SEBRAE Minas especialmente essa questão da segurança jurídica no apoio ao crédito a gente vê aqui representante da caixa do BDMG que sem a garantia real não tem como nenhuma instituição conceder qualquer tipo de empréstimo então quando a gente traz à luz esses empecilhos e sempre é uma discussão crédito no Brasil crédito no Brasil o juros está alto o juros está baixo mas tem um problema primário que nunca ninguém tentou resolver que é a questão da garantia e a segurança jurídica que traz a regularização fundiária é justamente essa então o SEBRAE ele vem trabalhando cada vez mais as políticas de desenvolvimento territorial e de forma até inovadora o SEBRAE Minas traz essa competência pela primeira vez para ceder esse apoio aos municípios como eu também vou até pedir um pouco de paciência também aos prefeitos aos nossos colegas que estão aqui que como o SEBRAE também está enveredando um tema novo ao SEBRAE vamos dar um passo de cada vez nesse apoio mas que a partir de 2024 existe uma diretriz bastante clara da diretoria e da presidência do SEBRAE inclusive pactuando isso junto ao governador Romeu Zema e ao secretário Fernando Passalho uma atuação direta na regularização fundiária e nesse desenvolvimento territorial como um todo completo para a gente trazer mais dignidade às micro e pequenas empresas que sem sombra de dúvida serão as maiores beneficiadas o mercado da construção civil o mercado imobiliário o acesso à infraestrutura básica quando o doutor tá bom obrigado quando o doutor Leonardo ele cita a questão da infraestrutura no Brasil existem vários Brasis existem de fato núcleos urbanos informais que não tem qualquer tipo de infraestrutura mas existem milhares e milhares e milhares de núcleos urbanos informais que já tem a constituição ali da sua infraestrutura que não tem a devida titulação e política pública no Brasil é o arte do possível caso o gestor público for esperar qualquer tipo de infraestrutura conseguir algum tipo de recurso a população vai ficar sem a infraestrutura e sem a titulação então se a legislação permite e ainda coloca objetivos claros à administração pública municipal estadual e federal no cumprimento do seu dever quanto à infraestrutura a regularização fundiária é a forma mais rápida dessa infraestrutura chegar então eu faço aqui um apelo aos nossos gestores públicos municipais que como bem disse o secretário também é uma competência precípua do município a regularização fundiária pode vir o papo aqui no Brasil se o prefeito não quiser fazer a regularização fundiária não sai então cabe aos entes estaduais federais entidades de apoio como o SEBRAE enfim dar suporte e capacidade para que os municípios conseguem executar tal política e a gente tem seguido esse caminho e desde a minha bom já tenho quase 10 anos de sistema desenvolvimento econômico como estou trabalhando nessa temática a gente eu nunca vi uma junção de tantos atores alinhados a uma mesma convergência a uma mesma temática a um mesmo objetivo então hoje a gente tem uma secretaria de desenvolvimento econômico um sistema de desenvolvimento econômico extremamente alinhado todos os seus órgãos e autarquias a gente tem hoje um SEBRAE alinhado a essa mesma estratégia a gente tem uma assembleia legislativa cada vez mais atuante sobre essa temática a gente tem um setor privado cada vez mais atento a regularização fundiária e pujante hoje nós temos empresas e fundações organizações do terceiro setor plenamente possível de executar a regularização fundiária com extrema confiança então hoje a gente não tem muitos motivos para não fazer e retomando aqui um pouco até dessa questão que o nosso prefeito de presente alegário ele cita a questão do recurso etc ele citou é extremamente importante que nós tenhamos um poder público seja ele municipal estadual ou federal com capacidade de investimento com capacidade de atuar de fato na política pública e para isso a gente precisa mais uma vez reforçar o papel da sociedade quanto ao interesse em manter um estado viável economicamente pronto para fazer esses investimentos como é o caso hoje do governo do estado de Minas Gerais então eu faço aqui mais uma vez um apelo aos prefeitos aos gestores que se debrucem sobre essa temática conheçam a realidade o SEBRAE vai estar pronto para ajudá-los no que for possível nessa toada para que de fato a gente consiga garantir a regularização fundiária garantir o direito à propriedade ao cidadão então até para não me delongar muito ainda tem muitas pessoas aqui que tem que falar porque são os especialistas da área que estão vivendo essa questão da regularização no dia a dia mas a gente fica à inteira disposição e quem sabe daqui a quatro anos viu deputada a gente tenha aqui vários e vários cases como o caso aqui dos municípios da nossa querida região do Noro Alto que vem tanto entregando para o nosso estado então pessoal fico muito feliz e só para finalizar deputada eu já estive aqui em outros fóruns debatendo a regularização fundiária eu nunca vi uma sessão tão prestigiada então eu e Mila a gente já cansou de dividir palco assim tinha três pessoas na plateia o Bernardo sempre ali junto mas com esse coro com essa repercussão isso mostra o seu prestígio e o trabalho que vem sendo realizado então parabéns mais hoje pela iniciativa e por todos que estão aqui cedendo um pouquinho do tempo para a gente crescer juntos nessa temática obrigado viu obrigada Douglas nós estamos todos juntos para fazer com que o Reúbe realmente seja efetivo e eficiente em Minas Gerais estamos aqui de fato tendendo a mão a cada um de vocês e tenho certeza que de mãos unidas nós conseguiremos né vereadores fazer com que seja um case de sucesso e que os 60 mil títulos sejam regularizados até o final de 2000 até 2026 passo agora a palavra a Ana Cristina de Souza Maia nossa presidente do colégio registral imobiliário de Minas Gerais boa tarde deputada boa tarde a todos que participam aqui dessa audiência pública fico muito honrada com o convite feito pela deputada Ludi e com a indicação do deputado Roberto que é um grande apoiador da regularização fundiária e dos registros de imóveis aqui em Minas Gerais deixa eu ver meu tempo aqui para eu não extrapolar bom como a deputada disse meu nome é Ana Cristina e eu sou registradora de imóveis na cidade de Mariana Minas Gerais atualmente eu sou presidente do colégio registral imobiliário de Minas que é a associação que agrega os 330 cartórios de registros de imóveis existentes no estado de Minas Gerais sou também diretora de regularização fundiária do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário Ibradim e estudo regularização fundiária há muitos anos e junto com a Michele minha colega registradora de Virginópolis trabalhamos a regularização fundiária sob a perspectiva do registro de imóveis há pelo menos uns oito anos foi dito várias vezes aqui que o protagonismo da regularização fundiária é do município de fato é embora tenha havido recentemente uma alteração da 13465 que estabeleceu que estados união e suas autarquias e entidades também podem fazer reúrb é um artigo que inclusive eu julgo ser inconstitucional mas eu não sou julgadora de nada então minha opinião é só minha opinião mas mesmo considerando que os estados a união e as entidades a eles vinculadas possam fazer regularização fundiária tem duas coisas que eles não podem fazer por falta de previsão legal que é a classificação da modalidade da reúrb e a expedição da certidão de regularização fundiária dito isso a reúrb tem sete fases e a sétima fase da regularização fundiária acontece exatamente dentro do cartório de registro de imóveis então se o protagonismo da reúrb é do município e é porque nós estamos falando de gestão territorial o protagonismo do direito de propriedade é do registro de imóveis por quê? não adianta nada a pessoa receber o título e não registrá-lo no sistema formal da propriedade sabemos que há inúmeros títulos a gente chama no cartório a gente chama de título voador que é o título que foi dado pelo poder público e nunca foi registrado não tem valor absolutamente nenhum no mundo formal com um título voador um título sem registro você não consegue não consegue acessar o mercado de forma maior de crédito nem tampouco a todos os benefícios que o doutor Leonardo Castro Maia mencionou também daí que eu preciso ressaltar a importância dos cartórios de registro de imóveis na finalização do procedimento de regularização fundiária não existe reúrbe sem o registro de imóveis e eu estou vendo o prefeito de Santa Rosa falando isso banana cabeça sim porque eu sei que a Mônica registradora de Campos Altos foi uma grande parceira dele na regularização fundiária da cidade tenho certeza que o mesmo vai acontecer em Patos de Minas prefeito tenho certeza que o cartório não vai ser um problema para o senhor eu costumo dizer que eu sou registradora de imóveis mas o meu trabalho é muito maior do que registrar imóveis eu falo que minha função na vida é levar a palavra e quando eu falo levar a palavra é levar a palavra da reúrbe eu sou uma pregadora da reúrbe em qualquer lugar absolutamente em qualquer lugar em que as pessoas me chamarem eu vou a Mila sabe já fui em Sete Lagoas já fui na cidade administrativa semana que vem eu estou indo para Teresina no Piauí enfim me chamam que eu vou porque eu sou uma pregadora da palavra e aí eu gosto sempre de trazer elementos científicos para a minha fala já foi dito aqui muitas vezes acerca dos impactos da regularização fundiária e eu sempre gosto de mencionar dois dos poucos estudos que foram feitos na área um deles é de duas professoras da UFRJ Maria Isabel Toledo Andrade Valéria Pero que estudaram a comunidade da Quinta do Caju no Rio de Janeiro e dividiram essa comunidade que tinha 185 domicílios em dois grupos um de tratamento que seria objeto da regularização fundiária e um de controle que não seria beneficiado pela regularização e elas mediram o indicador da renda familiar antes da regularização e depois da regularização em 2002 a renda do grupo de controle que é o que não foi regularizado era de 373 reais e 58 centavos a renda per capita dos moradores dos domicílios não é familiar perdão e do grupo de tratamento era de 395 era uma diferença pequena mas em 2008 pós regularização quando eles retornam a renda da área que não foi regularizada só para 618 e da área que foi regularizada só para 808 e significa dizer que o simples fato de ter havido a regularização do imóvel acrescentou entre 20 a 32% na renda familiar das famílias que foram beneficiadas com a regularização e existe um outro estudo ainda mais incisivo realizado por um outro professor chamado Maurício Serpa em parceria com um outro professor Maurício Caio Pisa que estudou dois bairros da cidade de Osasco o Jardim Canaã e o Jardim DR e ele faz o mesmo procedimento ele divide esses dois bairros um deles seria objeto da regularização que é o Jardim DR perdão Jardim Canaã e os moradores do que não seria regularizado que é o DR e aí ele mede uma série de indicadores sociais antes da regularização fundiária e depois da regularização fundiária e esse período que ele mede é de cerca de um ano e meio então imediatamente antes da regularização e imediatamente depois seguem os números o Jardim Canaã é o bairro que foi regularizado no Jardim Canaã a jornada de trabalho dos adultos passou de 10 horas semanais para 20 horas semanais no Jardim DR que não foi regularizado passou de 10 para 11 no Jardim Canaã a renda familiar aumentou 12% no Jardim DR que não foi regularizado aumentou 3% e o dado que eu considero mais relevante no Jardim Canaã a jornada de trabalho infantil que era de 3 horas e meia por semana caiu para meia hora por semana e no Jardim DR que não foi regularizado a jornada de trabalho infantil que era de 9 horas passou para 12 horas e aí a gente fica se perguntando qual é a relação que existe entre irregularidade fundiária e jornada de trabalho infantil tenho certeza que muitos de vocês aqui dentro não faziam ideia que existia essa correlação o professor que conduz esse segundo estudo explica ele fala o seguinte antes de receber o título o morador do Canaã só poderia ser classificado como invasor sem segurança jurídica sobre a residência esse morador sentia a necessidade de ficar mais tempo em casa para se prevenir contra uma eventual invasão ou uma ação de desocupação com o título a insegurança sumiu então esse morador começou a sair mais para trabalhar e viu a sua renda subir a prioridade da família era tomar conta da casa tarefa que só os adultos poderiam cumprir mas alguém tinha que gerar renda então as crianças eram escaladas quando a família recebe o título e a necessidade de vigília desaparece os pais saem para o trabalho e livram as crianças do trabalho infantil é isso o que faz a regularização fundiária é isso o que faz a regularização fundiária e eu preciso deixar registrado antes de terminar minha fala que a regularização a irregularidade fundiária não está nas favelas apenas não está nas periferias apenas não está nos bairros pobres das cidades apenas nós temos literalmente cidades inteiras inteiras em situação de irregularidade fundiária muitos casos o secretário em circunstâncias em que não é necessária a infra porque a infra já existe então eu trago para vocês o exemplo de Catuji que foi mencionado aqui pelo prefeito de Patos ou foi pelo senhor agora não me recordo pelo senhor o registrador de imóveis de Catuji se chama Frederico Brasileiro e ele assumiu a comarca de Novo Cruzeiro em 2018 logo que ele assumiu a comarca ele procurou a prefeitura e falou prefeito eu quero ajudar a regularizar Catuji porque eu fiz uma busca lá no meu cartório e Catuji tem apenas 30 matrículas urbanas a cidade tem 6 mil habitantes ele tinha 30 imóveis urbanos regulares registrados no cartório e o Fred procura o prefeito de Catuji e em 4 anos o Fred e a prefeitura de Catuji e aí eu coloco o Fred na conta porque foi o Fred que treinou todos os funcionários do município foi o Fred que montou o fluxograma da aprovação do processo foi o Fred que deu todos os modelos para o prefeito hoje hoje o Fred tem 1.400 matrículas no cartório dele reúb-s o Fred não ganhou nenhum centavo mas o Fred ganhou uma imensa carteira de clientes nós não temos como negar isso e aí quais são os gargalos que a gente vê do ponto de vista registral para regularizar a ação fundiária decolar e aí secretário eu tenho que dizer o seguinte esse dado acho que agora foi o prefeito quem disse o prefeito de Patos esse dado de 50% de irregularidade ele é um dado do ministério da cidade de 2001 que é completamente desatualizado e se o senhor procurar a fonte do Google que o senhor deu provavelmente vai ser o CORE Minas porque é o dado com o qual a gente trabalha mas eu garanto para o senhor que é muito maior do que isso muito maior do que isso como eu disse tem cidades inteiras irregulares viajando para o norte do país uma comarca eu tenho cerca de 20 mil matrículas no meu cartório 12 mil transcrições uma comarca do mesmo porte no Amazonas tem 2 mil matrículas um décimo do que eu tenho então o que a gente observa é que quanto mais para o norte mais irregular e isso vale inclusive para Minas Gerais e aí quais são os gargalos que a gente vê bom primeiro é preciso vontade política e aí eu fico altamente feliz de trazer a palavra para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais onde tem muito político me ouvindo e ouvindo que regularização fundiária impacta trabalho infantil então muito obrigada pela oportunidade falta capacitação para as equipes técnicas municipais a Mila sabe disso muito bem ela trabalhou muito com isso na RMBH e o fato de todo ano ou a cada quatro anos mudarem as equipes técnicas é um problema definitivamente é um problema nesse ponto o registro de imóveis pode ajudar muito porque o registrador é perene eu por exemplo tenho 19 anos na comarca de Mariana já passei sei lá por mais de 10 prefeitos que Mariana cada mergulha um flash só nesse mandato nós estamos no terceiro falta de recursos e aqui eu vejo a presença do BDMG para poder ajudar a tratar essa questão e uma grande dificuldade de ganho de escala algo que eu acho que a gente realmente só resolve com tecnologia e a gente também já está trabalhando nisso o Renan e o Fabrício ali do lado de fora sabem dizer isso por fim eu quero dizer apenas o seguinte os registros de imóveis de Minas Gerais tem um compromisso fundamental com a regularização fundiária nós capitaneamos em todo o Brasil em todo o Brasil o movimento da regularização fundiária Minas é o estado que mais regulariza no Brasil e esse dado é um dado que está nos cartórios desde o início da vigência da lei 13.465 de 2017 o estado de Minas Gerais regularizou até o dia 31 de outubro 116.934 unidades imobiliárias 90% como Reurb S feitas gratuitamente nos cartórios em virtude do trabalho que o Cori Minas realiza que os registradores mineiros realizam o Cori Minas recebeu do CNJ nesse ano o prêmio solo seguro como uma importante entidade no fomento da regularização fundiária então gostaria mais uma vez de agradecer o convite dizer que os registradores mineiros e os registradores brasileiros agora que a Michele vai ser a diretora de regularização fundiária do operador nacional do registro estão as ordens do estado de Minas Gerais de todos os 853 municípios para promover a regularização fundiária e gerar desenvolvimento social e econômico muito obrigada nós que agradecemos muito obrigada pela explanação foi de suma importância eu queria só rever um dado aí com a senhora porque eu não notei a senhora me falou que Minas é o estado que mais registra que mais regulariza ou que mais faz reúrbe que mais regulariza e a senhora falou um número 116.934 unidades desde o início da vigência da lei 13.465 que é de que ano julho de 2017 esse ano foram até outubro 28 mil peraí deixa eu achar a senhora está falando de regularização urbana e rural urbana apenas apenas urbana que é um indicador que a gente mede pelo core Minas porque o nosso provimento estadual tem previsão em Minas no ano de 2023 até o dia 31 de outubro foram regularizadas 28 mil e 77 unidades presidente só uma informação primeiramente eu queria que muita gente escutasse sua fala sua fala é extremamente importante eu queria inclusive ter acesso a esse estudo ou se a senhora aceitaria o convite de vir ao governo conversar com outros atores meu sonho vamos abrir sim eu quero que o mundo precise de ouvir porque essas informações são importantíssimas e ajudam a gente a sensibilizar todos os prefeitos e prefeitas secretários que estão aqui eu quero ver se o vice-governador ou o governador tem um espaço para a gente poder ir até ele e apresentar esse estudo eu queria ter uma prévia antes esses dados da regularização em Minas Gerais também são muito importantes você tem ele ano a ano? sim se você puder encaminhar para a gente sim através da Mila eu encaminho tá bom perfeito parabéns e o Cori é e sempre será um grande parceiro nosso nesse processo muito obrigada muito obrigada para isso que é o nosso debate nossa estou saindo daqui cabeça ferida muito trabalho secretário para nós passa agora a palavra ah sim eu queria agradecer a presença do nosso deputado Mauro Tramonte um grande amigo um grande colega e passa a palavra ao senhor obrigada vamos juntos queria passar agora está dando reflexo a palavra ao Daniel Laje de Assunção que é o nosso superintendente de estruturação de projetos e municípios do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais BDMG Boa tarde a todos primeiramente agradecer a deputada Lúdi Falcão pelo convite ao BDMG cumprimentar os componentes da mesa e a minha fala vai ser bem breve aqui para complementar a fala do vice-presidente do Antônio Claré como bem lembrou o diretor do SEBRAE o Douglas Cabido na época na Secretaria de Desenvolvimento o banco ele foi provocado pela sede a criar uma alternativa de financiamento aos municípios para a Reurbe e eu tenho que dizer que ninguém no banco da minha área conhecia o que era o bicho Reurbe a partir dessa provocação que foi feita no início de 2022 fomos conhecer o bicho Reurbe e aí pedimos auxílio aos conhecedores do mercado a Ana Cristina nos ajudou foi recebida lá no banco deu uma aula lá para a gente de Reurbe o Fabrício na época em Santa Luzia também nos deu outra aula de Reurbe a Mila na Agência Metropolitana nos ajudou com a sua equipe no contato com outros municípios a equipe da Agência Metropolitana do Vale do Aço também tem muita experiência em regularização fundiária então a partir desses contatos desse conhecimento adquirido o banco ele criou em junho de 2022 a linha de regularização fundiária para os municípios é uma linha que a gente criou muito aberta mas apenas com a restrição até pela legislação do banco não poder financiar custeio dos municípios então dessa forma o banco ele conseguiu criar uma linha mas desde que o município ele faça uma contratação de uma consultoria técnica então a partir dessa contratação o banco pode financiar esse trabalho de regularização fundiária o restante que foi colocado na linha somente para atender a legislação principalmente a lei do REURB a partir daí a gente começou a divulgar eu pessoalmente toda a minha equipe comercial divulgava em todos os prefeitos que nos visitavam utilizava todos os meios de comunicação de informação que a gente tem aos prefeitos aos fóruns que a gente participava e realizamos um evento em parceria com a Associação Mineira de Municípios AMM em agosto desse ano onde a gente teve quase 500 inscritos de participação efetiva foram mais de 200 municípios participando dessa capacitação onde a gente teve uma especialista que explicou os principais passos de REURB dificuldades a gente sabe que é um processo longo a regularização fundiária é um processo complexo mas também relativamente barato para o município o que a gente tem de informação tem município que faz regularização fundiária a menos de mil reais a família outro dia foi um prefeito lá que está fazendo 800 reais em torno de 1.500 1.200 a média por lote regularizado por família regularizada então é relativamente barato para os municípios mas infelizmente como o Claré enfatizou a gente tem uma certa frustração com a linha para se ter ideia do valor contratado esse ano o banco está contratando mais de quase 500 milhões em financiamento da infraestrutura municipal menos de 5% disso é o REUP então assim a gente tinha uma expectativa de ser um valor maior é claro a gente está complementando os valores o que a sede oferece o próprio custeio que o município faz com a equipe própria etc a gente sabia que não seria o produto principal mas de certa forma gera uma certa frustração então a gente utiliza esse foro a comissão de desenvolvimento econômico para enfatizar essa divulgação da linha dizer que o banco tem disponível como temos uma plataforma digital totalmente online para os municípios fazerem a requisição do seu recurso é um processo muito rápido de financiamento do banco e principalmente uma alternativa aos municípios relembrando também que o banco financia toda a infraestrutura necessária além do projeto de consultoria de regularização fundiária toda a infraestrutura pavimentação água esgoto iluminação todos esses itens podem ser financiados pelo banco então agradeço a oportunidade de divulgar a linha aqui e coloco à disposição nós agradecemos muito obrigada passa agora a palavra a Melissa Marcelos Martinelli subsecretária de gestão de imóveis da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico empresada deputada Lúdi Falcão boa tarde boa tarde a todos licença vou te pedir para falar mais próximo microfone para pegar as notas taxográficas boa tarde a todos bom muito já se falou aqui não restou muito a falar na verdade eu vou trazer alguns dados eu estou na Secretaria há pouco tempo no último mês eu tomei posse mas eu tenho uma experiência grande nessa área de regularização fundiária e a Secretaria desde que instituiu esse programa Minas Minas Reurb ela vem identificando os problemas que os municípios têm com a regularização fundiária então o que acontece além da equipe técnica que muitos municípios não tem e não tem qualificação eu entendo que os municípios não conseguem nem saber como começar então assim eles não sabem como que você identifica uma área como o secretário mesmo falou é uma competência municipal então o Estado não tem como controlar em 853 municípios quais as áreas são regulares e quais são irregulares então a gente precisa o Estado precisa de uma sinalização do município um contato inicial do município para iniciar esse processo então assim como o Estado atua hoje quais são as frentes de atuação do Estado bom diante de tudo que nós identificamos o Estado passou a fazer alguns termos de cooperação técnica com municípios quando identificava que esse município tinha recurso mas não tinha conhecimento de como fazer então o Estado passou a treinar as equipes municipais ensinar como fazer então como que se faz hoje inicialmente você tem que identificar o município identifica um núcleo irregular e ele sabe os cartórios também sabem muito bem conhecem os municípios e sabem o que é titulado e o que não é e os municípios eu tenho certeza que sabem também muito bem identificar as suas áreas regulares e irregulares então o primeiro passo para o município é identificar a área onde ele pretende fazer a regularização fundiária então pode ser por regiões tem municípios que nós estamos fazendo regularização fundiária em vários locais então o primeiro passo é identificar esse local identificado esse local o município precisa ter equipe técnica para ir lá fazer um levantamento planealtimétrico não então a partir do momento que ele não consegue que ele não tem equipe ou equipamentos para fazer esse diagnóstico inicial ele pode procurar o estado porque o estado além desse termo de cooperação técnica nós podemos fazer também convênios então quando o município não tem capacidade econômica para fazer nós fazemos convênios nós firmamos convênios e aí como que funciona esse convênio nós fazemos uma parte do repasse uma parte obrigação do estado e uma parte obrigação do município e nós descrevemos existe uma negociação entre o estado e cada um dos municípios qual que seria a contrapartida municipal e a contrapartida do estado e esses valores são variáveis esses percentuais de atuação são variáveis até deixando claro que no caso da regularização feita pelo estado o nosso foco é a titulação a emissão de título e não fazer infraestrutura então essa parte de infraestrutura urbana fica a cargo dos municípios mas fica consignado no termo ou no termo de cooperação técnica ou no termo de convênio porém não é custeado pelo estado não faz parte do repasse estadual bom a partir daí nós acompanhamos o cronograma todo convênio é acompanhado de um cronograma de execução onde prevemos toda a execução até a entrega do título até a fase final que seria a entrega do título então todo esse processo de licitação e execução é acompanhado pelo estado aí identificamos mais um gargalo muitos municípios contratam mal e isso atrapalha a entrega final porque na verdade o objetivo é a entrega final então se o município não contrata bem o estado também não entrega da forma que ele queria entregar ninguém chega no objetivo final que é a regularização fundiária então pensando nisso já estamos traçando outras estratégias até bem falou o prefeito eles estavam pensando através do consórcio eu acho numa ata de registros públicos nós também pensamos nisso estamos discutindo com essa equipe técnica em fazer uma ata de registros públicos de repente para ajudar os municípios e até nós usaríamos também desse contrato para executar diretamente aquelas regularizações fundiárias que são feitas diretamente pelo estado que como também o secretário já mencionou nós temos uma empresa contratada que faz isso porque muitas vezes os municípios a gente não faz um convênio com o município nós já fazemos diretamente a regularização fundiária com uma empresa específica que tem trabalhado conosco então nós entregamos o título diretamente então assim nós estamos atuando em várias frentes sabe então assim pensamos inclusive agora estamos firmando esse mês um convênio com o consórcio então assim vai ser a nossa primeira experiência com o consórcio então a gente vai ver vamos fazer esse piloto para ver se realmente funciona chegamos a pensar também num credenciamento então também estamos estudando essa modalidade de forma a diminuir a burocracia na contratação e a gente conseguir e os municípios conseguirem contratar melhor também pensamos também no contrato de programa através dos consórcios então assim a gente está tentando dar um auxílio geral porque a gente sabe que não adianta um entrave no meio do caminho é prejudicial a todos então com o foco final na entrega do título nós estamos pensando em sanar todos os gargalos do procedimento dessas sete etapas que a doutora mencionou então nós estamos trabalhando para isso esse mês agora estamos firmando 15 convênios até o final de dezembro vão ser assinados mais 15 convênios entre o Estado e alguns municípios e as nossas entregas estão assim bastante aceleradas eu acho a partir de agora tivemos um gargalo com relação à entrega de títulos por um período porque foi mal calculado o prazo da Reurbe estimava-se um prazo de seis meses a um ano e é impossível chegamos à conclusão que é impossível considerando todos os percalços até o cadastro social que é uma fase bem difícil bem complicada e inclusive as notas devolutivas dos cartórios também que tem que ser bem avaliadas então chegamos à conclusão hoje pela experiência que um prazo médio de entrega desde o início de um procedimento até o final varia em torno de 18 meses a 24 meses então agora estamos trabalhando com uma realidade totalmente diferente da anterior mas assim firmamos essa meta com o governo de entrega de 60 mil títulos se Deus quiser se tiver orçamento se tudo der certo né secretário vamos cumprir essa meta estamos super engajados a equipe assim muito motivada para entregar e atender o máximo de municípios que nós conseguirmos então assim temos atendido demandas de deputados de prefeitos no sentido de entender como que funciona a reúbe qual seria a atuação do estado qual seria a atuação de cada município nesse processo e estamos de portas abertas para receber esclarecer a quem necessitar quem quiser entrar nesse processo com o estado de verificação até de documento quais seriam as etapas estamos a ter a disposição para recebê-los na Secretaria de Desenvolvimento Econômico agradeço a todos nós que agradecemos muito obrigada queria enaltecer e agradecer a presença do nosso primeiro secretário Antônio Carlos Arantes meu amigo meu parceiro quer falar aqui para nós Antônio Carlos por gentileza depois passa agora a palavra ao Luciano Matheus Rocha Chagas registrador de imóveis do município de Santa Rosa Boa tarde a todos deputada Lúcia Falcão parabenizando pela brilhante audiência pública e agradecer também pelo convite bem como do prefeito Zé Humberto que é o case de sucesso aqui presente hoje dar uma boa tarde a todos e eu queria contar basicamente dois casos para a gente exemplificar como que a Reúrbi ela é muito possível né inicialmente eu sou escrevente substituto do cartório de rede de imóveis de Inhapim Minas Gerais a grande a região metropolitana de Inhapim abrange Ipatinga Tioflotone até Manhoaçu passando para o governador Valadar a gente está ali no meio Inhapim e eu vou contar o caso de sucesso de Santa Rosa logo em seguida a nossa comarca ela abrange sete municípios dos quais seis fizeram regularização fundiária com o apoio do cartório de redes de imóveis o cartório de imóveis de Inhapim também treinou capacitou todos os servidores desses seis municípios e apenas um desses municípios que não fez regularização justamente por ser um município novo e ele já ter sim um alto índice de imóveis registrados ele tem pouquíssima adesão de informalidade o meu município o meu município ele tem um grau elevado de irregularidade tinha porque em 2017 assim quando da criação da lei 13465 e o prefeito nos procurou no cartório possibilitando uma parceria para a gente fazer em conjunto a regularização de três núcleos de interesse social são três favelas lá na minha cidade uma delas é uma invasão de 2003 e as outras duas os outros dois núcleos já são de mais de 60 anos tinha área de risco envolvida então não era um trabalho fácil e quando eu coloquei para ele todos os procedimentos e fizemos uma capacitação e ele viu que ele não tinha recursos para fazer então eu quero mostrar esses dois exemplos para a gente ver que a gente pode fazer com recurso e pode fazer também com ideias sem o recurso propriamente dito buscamos ajuda no governo federal na época e tinha o programa papel passado do governo federal no antigo ministério das cidades e um deputado amigo o Eros Biondini ele fez um repasse de 100 mil reais na época para a regularização fundiária no programa papel passado um ano e quatro meses se passaram até a gente ter o nosso termo de referência aprovado na Caixa Econômica Federal Superintendência Governador Valadares foi o primeiro município em Minas Gerais a fazer com verba federal pela 13465 e o terceiro no Brasil a grande Inhapim sucesso 1.375 imóveis regularizados mais de 900 titulações desses 1.375 a nossa comarca tem mais de 7 mil imóveis regularizados entre 2018 e 2023 mais de 7 mil imóveis regularizados com o apoio do cartório de rios de imóveis temos termos de cooperação técnica com todos os municípios então isso é um grande diferencial como que por exemplo o SEBRAE pode ajudar nisso aí esses 6 mil 7 mil imóveis regularizados na nossa comarca envolve todos esses municípios e a sua população porque se eu tenho agora 6 7 mil imóveis a mais como linha de crédito e é uma das possibilidades das inúmeras possibilidades além da compra e venda normal mas por exemplo o grande financiador na nossa região é a Caixa Econômica Federal ela coloca um aporte financeiro ali porque agora na nossa comarca a gente tem 7 mil imóveis a mais que não tinha há 5 anos atrás e aí aquela pessoa que tinha uma casa que valia 30 mil e vende ela a 90 porque agora vende financiado quem não tem 30 mil à vista tem 90 mil para pagar em 30 anos esse dinheiro circula ali dentro e aí Douglas e aqui vem o Sebrae o dinheiro circulando ali dentro a pessoa que vendeu essa casa por 90 mil ele vai comprar na loja de roupa da cidade a loja de roupa vai vender muito vai comer na pizzaria à noite esse dinheiro vai circular ali dentro e as construções o que vai circular de trabalho de serviço ali dentro dessas cidades regularizadas e a gente e a gente vem então com o modelo de Santa Rosa eu mostrei o modelo lá da minha cidade e vamos ver o modelo de Santa Rosa o prefeito ele capacitou a sua equipe ele pegou apenas a assessoria nossa Santa Rosa da Serra nós tivemos diretamente influência nessa regularização do município no todo mas o mérito é do Farnes é do Frederico é do Lucas é da equipe do prefeito Zé Humberto e eles é que fizeram a regularização ter sucesso lá e aí Melissa em sete meses mil trezentos e oito mil trezentos e oito imóveis registrados em vinte e oito dias pela Mônica no cartório de Campos Altos sem nenhuma nota devolutiva e aí a gente com o olhar de registrador a gente consegue enxergar esses gargalos que podem chegar no cartório e ter nota devolutiva cartório nenhum quer dar nota devolutiva nenhum o cartório quer registrar nosso grande mestre Francisco Rezende ele fala isso é cartório de registro não é cartório de não registro então a gente quer regularizar aí secretário eu quero deixar também os parabéns para o governo Zema e sobre a sua batuta na região lá da metropolitana do Vale do Aço tem uma cidade que fez pela região do Vale do Aço Iapu e deixou com a gente lá há 60 dias atrás mil quatrocentos e noventa e cinco unidades já estão registradas já está na mão do prefeito feito pela agência da região metropolitana e pelo estado de Minas Gerais nós já registramos foi tem duas semanas que já está registrado já é notícia fresquinha pode preparar entrega lá faz uma visita lá no cartório tomar um café de Inhapim esse ano ainda vou lá esse ano entregar isso vamos lá vai ser um prazer recebê-lo no cartório de Inhapim e é uma notícia muito importante porque a gente está mostrando o resultado do estado de Minas Gerais na Reúrbe gente o estado que fez a Reúrbe lá e ó área de risco era do PAC-2 da época do segundo governo Dilma era uma verba do PAC-2 e que ficou abandonada se eles não fizessem agora até final de novembro o município teria que devolver 4 milhões e 100 e regularizou tudo titulou mitigou a área de risco fez um na compensação ambiental foi exigida a criação de um canteiro de mudas foi feito o canteiro de mudas como compensação ambiental dentro da Reúrbe e aí eu queria também dar um exemplo que o prefeito Falcão falou aqui a respeito de às vezes áreas favelas aglomeradas que a gente não tem condição de ter ali dentro talvez um posto de saúde uma creche a gente tem possibilidade imagina uma favela toda tomada e é a visão na época do legislador regularizar uma favela e a gente não tem um espaço ali realmente para ter uma creche para ter um posto de saúde mas nós temos 18 instrumentos no artigo 15 da lei 13.465 sendo que um deles é o direito de preempção que é o direito de preferência se o município está fazendo uma Reúrbe S ele pode gravar o direito de preempção em quantas residências ele achar necessário esse direito de preferência é preferência de compra pelo município tanto a tanto que o pessoal que quiser vender para um particular primeiro ele oferece para o município o município comprando aquela casa ele faz ali um posto de saúde ele faz ali uma creche isso é Reúrbe na prática eu tenho vivido a Reúrbe na prática e estou terminando um livro agora que chama os dois lados do balcão o meu lado dentro do cartório de registro de imóveis e o meu lado quando abri uma empresa de regularização fundiária fazendo capacitação para municípios com um sucesso enorme de entregas eu tenho entregas tanto no cartório quanto na empresa entregas com um tempo razoável e praticamente sem nossas devolutivas é claro que sempre tem algum erro de medição aqui e ali alguma falha que a gente corrige dentro de um tempo hábil também e a gente consegue ter entrega isso é Reúrbe na prática me coloco à disposição de todos vocês me coloco à disposição do governo tá secretário fico à disposição se eu puder ajudar de alguma forma e novamente agradeço prefeito Rennes estou à sua disposição tá o que precisar e Zé Humberto de coração agradeço você é um modelo para o Brasil não é só para Minas Gerais não muito obrigado deputada sucesso na audiência nós que agradecemos parabéns pelo sucesso é secretário nós temos uma missão agora até o final do ano tem uma visita a ser feita com certeza e pessoal de cartório com essa diligência igual você teve parabéns parabéns mesmo que a gente sabe que também os cartórios tem uma estrutura pequena e quando chegam muitos títulos assim mas quando você vê e prioriza e sabe a importância que isso tem parabéns o seu depoimento também a gente tem que fazer viralizar aí para o pessoal se empolgar também é importante isso imagina secretário se o prefeito tivesse que devolver 4 milhões se é uma prefeitura de 5 mil habitantes ter que devolver 4 milhões de reais ele não paga folha de pagamento mais devolver dinheiro então o cartório fez sim um mutirão nós temos servidores hoje em dois períodos para entregar reúrb e é S de graça também não fizemos nenhuma E esses 7 mil imóveis na nossa comarca todos eles gratuitos não recebemos nenhum centavo parabéns parabéns bom demais Roberto Rocha Troz presidente da comissão de regularização fundiária urbana da OAB Minas Gerais boa tarde deputada Ludi Antifalcão é uma honra e um prazer estar de volta nessa casa há muito tempo eu também não vejo uma audiência pública tão prestigiada eu fui subsecretário de estado eu vivi dentro dessa casa apanhei muito aqui viu secretário eu sei muito bem como funciona o jogo aqui dentro e sei o quão essa reunião está maravilhosa com as pessoas querendo contribuir o que é uma característica da reúrb é uma política pública nova então uma das primeiras questões que a gente discute é reúrb é política pública aí a gente tem que perguntar o que é política pública prefeito nós temos que saber o que é isso política pública é a ação do executivo precedida por uma norma então quer dizer o executivo municipal foi instado pela 13465 a fazer com que as pessoas passassem a ser tituladas porque de Pedro Álvares Cabral até a 13465 nós e eu fui poder público fui colega do Marcelo na prefeitura fui secretário municipal também em Belo Horizonte nós que eu já fui poder público tive do outro lado do balcão nós deixamos isso acontecer livremente as pessoas iam ocupando ia fazendo chacreamento o prefeito Falcão sabe disso ele acabou de citar aqui a questão dos chacreamentos lá em Patos de Minas nós deixamos que as pessoas ocupassem nós deixamos que as favelas acontecessem nós deixamos que as pessoas fossem tomando lugar na polis na cidade sem qualquer controle e a culpa é nossa de todos nós sociedade brasileira que deixamos que isso acontecesse por N motivos até por populismo não é Mila? até por populismo qual prefeito teria coragem de deixar ou de não deixar que houvesse uma ocupação irregular na cidade dele? e nós temos um problema que está posto posto de 1500 até hoje como disse muito bem Ana Cristina existem cidades inteiras que não tem nenhuma regularização fundiária veio uma lei agora que tem o seguinte princípio aí eu vou parafrasear brincando aqui Odorico Paraguaçu vamos esquecer o patrasmente nós temos que olhar daqui para frente nós temos que olhar o para frente mente não adianta a gente querer primeiro culpar quem fez loteamento irregular se a gente quiser ficar nessa vibe nós não vamos conseguir desenvolver Reúbe eu vou querer punir o loteador o cara que fez a chacra o filho do fazendeiro que herdou aquela glebinha ali no entorno de Santa Luzia e o Fabrício que está ali que é um dos grandes culpados de tudo que está acontecendo hoje em Reúbe no Brasil a culpa é daquele gordo lá e ele é um cara espetacular e foi meu colega de faculdade um querido e amado amigo se nós ficássemos se nós ficarmos entrando nessa perspectiva de que nós temos que culpar quem veio antes nós não vamos conseguir resolver o problema o problema está posto e nós precisamos entender o seguinte e os impactos da Reúbe são muito significativos deputada Luzia e eu já parabenizo imensamente vossa excelência por ter a coragem de ter encampado após quando a senhora começou a mexer com isso ninguém deu bola e agora virou moda foi o que aconteceu quando eu procurei o presidente da UAB Sérgio Leonardo e sugeri que fosse criada a comissão de Reúbe da UAB ele disse me manda um arrasoado que é isso que eu não faço a menor ideia do que seja eu mandei para ele ele gostou e falou não vamos criar já que a ideia foi sua que você seja o presidente da comissão e cá estou contribuindo com esse debate então a questão da Reúbe ela surge exatamente da necessidade de nós pensarmos daqui para frente e existe um dado importante que a Ana Cristina trouxe de maneira brilhante aqui a Reúbe secretário Fernando ela tem uma característica de impacto econômico monstruoso e gigantesco ela só existe e esse impacto ocorre após a titulação nós temos uma ala de urbanistas utópicos e eu sou aqui não sou político não estou político já fui então eu tenho uma liberdade de fala que quando eu estava aí eu não tinha existe uma uma ala de urbanistas utópicos que querem primeiro urbanizar para depois regularizar nós vamos ficar discutindo urbanização ad eternum e não vamos regularizar porque o que que é urbanizar para você o que que é para mim até que ponto o que que é o mundo ideal de um bairro para você o que que é o mundo ideal de um bairro para mim é uma covardia ou seja primeiro eu tenho que urbanizar para dar os direitos fundamentais para aquela pessoa de ter acesso a crédito de ter acesso a dignidade a segurança de onde ela mora de não ter que ficar esperando fazendo vigília em casa para ninguém invadir de poder abrir empresa ou seja quem pensa assim é um covarde o que a prefeitura fez com o Dandara foi uma covardia a gente queria fazer a Rio Robilar não primeiro vamos fazer a infraestrutura fez não fez então exatamente e aí a partir do momento em que você não faz a infra e que você não titula aquela comunidade fica ad eterno dependendo das benesses ou das migalhas do poder público é maravilhoso entre aspas claro que é uma ironia contém ironia como a gente fala hoje brincando é maravilhoso com ironia porque você acaba gerando uma dependência uma interdependência do cidadão de bem então o primeiro ponto que eu queria dizer e eu vou falar bem rapidamente claro que eu gostaria de falar muito mais mas aqui o processo é democrático a fala de todos eu acho importante a gente deixar isso claro segunda coisa deputado que Reúrbe não passa de uma sequência de procedimentos é muito simples é uma sequência de procedimentos você abre a Reúrbe são sete fases são em uma sequência a lei inclusive ela é muito fácil de ser lida interpretada ela é difícil de ser executada porque na aplicação você chega numa série de filigranas e detalhes detalhes dos mais simples até os mais complexos como por exemplo uma residência que está numa área de risco agora deixar a casa estar lá o poder público deixou agora nós temos que corrigir e temos que corrigir é evidente você não vai titular a casa de um cidadão que está numa área de risco e se cair uma chuva o cara vai morrer e a casa vai cair então essa é uma questão complexa esse é um caso extremo que não dá para você regularizar aquele imóvel a família do cara está em risco então nós temos que entender que esse conjunto de procedimentos ele tem características ali a própria legislação artigo 9º diz jurídicos sociais ambientais e urbanísticos REURB é multidisciplinar gente eu vou fazer uma pergunta elementar quando o município vai fazer uma ponte ela pensa em produzir ou fazer essa ponte com a equipe própria ou ele vai contratar uma empreiteira o que vocês acham por que para fazer REURB tem que ser com a equipe do município não necessariamente a equipe do município dá conta deputada por que porque você precisa de um urbanista às vezes não tem você precisa de um engenheiro muito bom de serviço que vai ser o cara que vai fazer análise se aquela área é de risco ou não a equipe técnica da prefeitura às vezes não tem condição de fazer análise se aquela área é de risco ou não você precisa de um corpo jurídico de qualidade que o procurador do município e os prefeitos aqui sabem está atolado de pepino para resolver de licitação disso daquilo e que ele não tem como parar a atuação dele para cuidar de uma reúrbe e ao mesmo tempo as questões ambientais você precisa de engenheiros ambientais então essa questão da reúrbe precisa ser compreendida de uma maneira menos romantizada ou menos estatólatra de que o estado ou o município está em condição de resolver tudo dependendo da complexidade não tem uma cidade plana com os bairros já abertos pode até ser mas cidades com maior complexidade você precisa terceirizar o serviço para a realização da reúrbe tem que terceirizar tem que ter empresa especializada nisso uma outra coisa para já chegar ao final é que os municípios precisam reduzir o aparato legislativo sobre a reúrbe tem que parar de fazer portaria lei porque isso só complica e inviabiliza a realização da reúrbe o cara chega olha gente vocês querem não resolver uma coisa eu fui membro de diretório acadêmico eu tenho menos de 50 anos e já sou um velho ex-político porque eu já tenho 20 anos de gestão pública então são muitos anos que eu estou nessa batalha participando de debate de discussão desde lá do governo Aécio então são muitos anos de debate e discutindo essas questões vocês querem não resolver uma coisa eu queria uma comissão eu queria uma comissão para debater para discutir então nós precisamos ter no município agilidade para que você consiga porque o que acontece na hora que você cria um decreto vem a área ambiental do município e dá um pitaco mas ali é a APP nós temos que ter um dispositivo na lei vem a área urbanística e cria um outro problema e assim nós vamos construindo então quanto menos instrumentos legislativos os municipais forem constituídos e a aplicação da 13.465 foi realizada diretamente facilita e já melhora porque a lei é autoaplicável e para concluir deputada um dos nossos debates no NUIREF essa é a luta da UAB eu como presidente da comissão de agleração fundiária esse é o grande debate que nós temos Fernando é a uniformização dos procedimentos em Minas Gerais então nós estamos conversando com a doutora Ana Cacheta que é a presidente do nosso núcleo Ana Cristina está lá no núcleo a Mila esteve lá no núcleo agora se Deus quiser e se ela quiser a deputada vai estar no núcleo a gente vai articular isso com o Tribunal de Justiça para convidar a nossa deputada para ser membro desse grupo do NUIREF que é o núcleo interdicional a AMM está lá viu deputada que o seu esposo prefeito de Patos também faz parte a AMM faz parte o Ministério Público o doutor Leonardo está lá qual a ideia muitos prefeitos morrem de medo de assinar a CRF eu estive do outro lado do balcão e sei o cara fala meu Deus e se tiver uma ação de improbidade administrativa daqui a 10 anos porque eu assinei uma CRF de uma casa que o sujeito não estava lá as cidades menores o cara sabe até quem mora em cada casa mas em uma cidade maior o prefeito morre de medo então nós precisamos uniformizar os procedimentos de modo a que os prefeitos tenham tranquilidade em assinar as CRFs o CORE faz um trabalho assim com os registradores mas ainda há casos de devolutivas complexas porque alguns colegas de vocês não necessariamente tem o mesmo entendimento o que é natural porque são humanos o Ministério Público também tem promotores de cidades diferentes que pensam de maneiras diferentes o Fabrício enfrentou um problema lá que um promotor mandou parar reúm na cidade em Santa Luzia uma das cidades com o maior problema de reúm na região metropolitana de Belo Horizonte então nós precisamos organizar esses procedimentos e por fim nós estamos a partir do ano que vem constituindo através da ESA da Escola Superior de Advocacia um curso de reúm para advogados que são aqueles que fazem a interlocução no procedimento porque precisa do advogado dar uma devolutiva do cartão é preciso do advogado fazer uma interpretação levar para o município e assim sucessivamente então nós estamos constituindo um curso através da ESA a Escola Superior de Advocacia já conversamos na EMM para utilizar a infraestrutura da EMM falei com o Vladimir já e etc para a gente levar esse curso junto aos municípios através da infraestrutura da EMM já estamos conversando com o Tribunal de Justiça com o Ministério Público e queremos contar com o CORE também para nos contribuir para que a gente consiga fazer um grande curso a custo baixíssimo do nosso objetivo para que a gente possa chegar ao máximo possível nos municípios e nos funcionários e nas empresas também que prestam serviço de reúm obrigado deputado uma honra e uma alegria voltar a essa casa eu que agradeço Roberto e pela sua fala assim como de todos os outros a gente viu tanto que esse debate está sendo salutário inteligente e realmente daqui nós vamos conseguir reúm são passos como você bem disse nós demos o primeiro passo mas depois disso nós estaremos juntos em vários outros debates eu vou passar a presidência por alguns minutos para o nosso deputado Guilherme Guilherme para ele estar presidindo só para resolver um probleminha e já volto em sequência Boa tarde a todos prazer estar aqui falar de um assunto importante do lado do nosso secretário amigo pessoal que trabalha na secretaria e eu que também há muito tempo sei das dificuldades do reúrb e uma coisa tão importante da dignidade aquele que está lá na ponta que ele não tem a titularidade do imóvel dele é muito importante ele não consegue obter um empréstimo no banco porque ele não tem titularidade uma série de empecilhos e nós estamos numa cidade que 92% está sendo atingido pelo reúrb ninguém na cidade tinha titularidade ninguém num projeto que está caminhando já está na fase final só a igreja católica que tinha os documentos Santa Rita do Ibitpoc exatamente tivemos lá exatamente mas é com dignidade e você quando conversa com as pessoas o cidadão é de muita importância isso para eles é de muita importância é um trabalho é um debate muito amplo mesmo nós temos assim fazer de uma forma com muita energia para que a gente possa superar as dificuldades são enormes são muitas mas vamos lá vamos dar prosseguimento aqui então agora com a palavra Túlio Carvalho presidente da comissão de direito urbanístico da OAB MG boa tarde a todos muito obrigado gostaria de cumprimentar aqui a todos na pessoa do presidente da sessão também agradecer o convite por parte da Lúdia Falcão estamos aqui dividindo esse espaço junto com o doutor Roberto Tross que é o presidente da comissão de realização fundiária eu também trabalho com realização fundiária atualmente eu estou como presidente da comissão estadual de direito urbanístico então é uma temática totalmente vinculada a isso e um dos pontos que principalmente para poder contextualizar todo o que foi falado aqui até agora eu acredito que um dos pontos principais que precisa ser perguntado e que até foi muito bem explanado pelo doutor Roberto Tross é por que a Reúbe existe qual que é o motivo dela existir até para quem está nos acompanhando que são com certeza pessoas leigas e pessoas interessadas da parte da política e tudo muitos vereadores prefeitos então como um urbanista a gente precisa conhecer o passado para entender o presente isso é um fato então o Brasil ele viveu todo um processo de gestão territorial extremamente falho como se deu o processo de ocupação foi desordenado no último século a partir de 1900 teve uma urbanização desenfreada no país existem diversos estudos que amparam isso temos um geógrafo mundialmente conhecido que desenvolveu estudos estatísticos dentro dessa dessa temática de urbanização que é o Milton Santos e a gente chegou no cenário atual então nós temos desde 1500 até 1969 que dá aproximadamente uns 470 anos sem nenhuma legislação no Brasil que tratasse de parcelamento de solo e planejamento urbano então a regularização fundiária ela existe porque não teve planejamento urbano então o que a gente consegue entender e por exemplo colocar situações comparativas científicas de um município que investiu em planejamento urbano em contrapartida a um outro município que não investiu em planejamento urbano a gente consegue ver isso claramente na minha região ali que eu sou de formiga nós temos um município que é mais para o sul da MG 050 que é Passos e é indiscutível o que Passos hoje representa ali na nossa região em razão de políticas públicas de planejamento urbano não quer dizer que lá não tenha que fazer regularização fundiária mas a maneira como se deu a ocupação ordenada do solo os instrumentos urbanísticos que existem para o desenvolvimento da cidade isso é uma situação que precisa ser levada em consideração em razão da existência da reúrbe a reúrbe é uma lei de 2017 que ela veio justamente para aplicar um remédio em algo que já estava completamente desandado a evolução da legislação em razão da constituição federal em 1988 ela veio tratando a propriedade como uma função social e a função social da propriedade você precisa respeitar diversos níveis jurídicos e técnicos e isso chegou a um ponto de ter sim uma necessidade de uma lei específica que tratasse de ocupações irregulares e que resolvesse problemas aplicando o remédio adequado nas desconformidades urbanas urbanísticas ambientais jurídicas e sociais então dentro dessa contextualização pessoal o que eu acho que a gente precisa entender hoje dentro de uma reunião na Assembleia Legislativa de Minas Gerais através de uma comissão de desenvolvimento econômico é por que a regulação fundiária é tão difícil de andar para frente primeiro é uma legislação nova de altíssima complexidade que alterou cerca de 20 diplomas federais ao mesmo tempo em diversos locais bem específicos ali então isso é complexo a gente ter que entender toda essa malha jurídica e aplicações técnicas em volta disso o segundo problema é uma questão estritamente cultural no meu ponto de vista hoje como urbanista eu vejo que a aplicação da reúrbia ela bate muito em questões culturais porque o brasileiro não entende que o imóvel dele é um ativo financeiro o comportamento do capital mudou muito nas últimas décadas nos anos 80 uma pessoa que tinha dinheiro ela ia para um determinado município achava uma esquina bonita e falava vou comprar isso aqui para ver o que que dá isso não existe mais hoje você vai fazer um empreendimento especialmente imobiliário você precisa de previsibilidade e o que traz previsibilidade hoje é você ter a segurança jurídica e técnica necessária para aquilo senão você não atende o comportamento do capital hoje da maneira como ele está na sociedade ninguém hoje nenhuma empresa hoje vai chegar num município e colocar 20 milhões de reais sem ter certeza absoluta de como vai se dar todo o processo de aprovação de abitse de aprovação ambiental dependendo do valor que é empregado a empresa também respeita princípios de SAG que é de governança sustentabilidade dependendo por exemplo citando passos mais uma vez que na minha região é realmente a referência foi exatamente o comportamento da Heineken a Heineken quem escolheu passos não foi porque passos tem uma água boa é porque ela tinha segurança técnica e jurídica necessária para colocar 1.3 bilhões de investimento na cidade em razão do planejamento urbano que ela tem ela tinha previsibilidade de colocar um valor desse aonde que ia atender todas as situações envolvendo o empreendimento dessa magnitude esse é hoje o comportamento do capital então quando a gente vai tratar de desenvolvimento econômico quando se trata de reúbe a gente tem que levantar primeiro o problema o problema cultural e um problema técnico antes assim complementando especialmente a fala do secretário Fernando Passalho que é muito se diz em segurança jurídica na reúbe mas antes da segurança jurídica nós temos que ter a segurança técnica sem a segurança técnica não existe segurança jurídica na regularização fundiária e a segurança técnica ela percorre um caminho imenso começando primeiro pela técnica legislativa e orçamentária justamente do município parar de criar inovações legislativas em âmbito municipal que inviabiliza a aplicação da política pública de regularização fundiária e a gente vive isso para mim um dos melhores exemplos que tem é justamente Belo Horizonte que é inacreditável a capital mineira não conseguir fazer nenhuma realização fundiária em razão de inovações legislativas sem fundamento e coesão com a lei federal isso para mim é inadmissível é inacreditável o comportamento da capital mineira diante disso inacreditável outra técnica orçamentária a política pública de reúbe aí eu vou parafrasear o meu amigo balieiro que reúbe ela não é fácil ela não é rápida mas ela é plenamente possível um dos pontos principais é tratar a regularização fundiária como política pública de médio e longo prazo se o Brasil ficou 470 anos sem trazer uma legislação que tratasse do uso e ocupação do solo você querer resolver a regularização fundiária em 4 anos prefeito me desculpa vamos ser realistas você precisa realmente entender que você precisa deixar um legado para a sua cidade e dependendo da estrutura você precisa ter técnica orçamentária para isso acho que você vai inserir dentro do seu PPA uma uma dotação orçamentária específica para a regularização fundiária que ela precisa ser tratada e aplicada durante 4 anos assim como foi muito bem feito pelo prefeito Zé Humberto em Santa Rosa da Serra nós temos os cases principais de sucesso hoje no Brasil foram justamente os prefeitos que trataram a regularização fundiária como política pública de médio e longo prazo aonde que ele conseguiu colocar no PPA toda a organização orçamentária para essa finalidade desenvolveu legislações específicas para fomentar o capital do município para isso e aí ele foi fazendo a reúbe ao longo desse período através de dotação orçamentária pela aprovação da LOA buscando recursos de várias formas BDMG e diversas outras linhas até conseguir de fato fazer a regularização fundiária acontecer outra situação de segurança técnica é a técnica de engenharia e ambiental hoje o que é exigido de engenharia dentro da regularização fundiária você não encontra um profissional em qualquer esquina é um nível de tecnologia de entendimento para desenvolver os projetos urbanísticos de altíssima complexidade você precisa ter relatório de erro posicional geodésico de acordo com o artigo 28 e 29 do decreto regulamentador 9.310 existem situações com específico técnico que precisa ser levado em consideração e isso não é qualquer profissional que faz principalmente no interior eu que vivo a realidade reúbe do interior não existe nenhum profissional de engenharia dentro de uma prefeitura com menos de 50 mil habitantes que tem um conhecimento técnico de engenharia que a regularização fundiária exige então realmente o troço está completamente certo em onde a prefeitura precisa entender que precisa terceirizar esse trabalho ela não tem um drone ela não tem um computador que roda no mínimo um software de queijos ou então sem fazer propaganda mas um métrica toa porque é bem especializado para a área de reúbe ele não tem sequer um computador que tem condições de rodar isso de abrir uma ortofoto como que ele vai fazer reúbe é impossível isso é a realidade então a terceirização é fundamental para que seja capilarizado o processo de reúbe e também as questões ambientais engenharia ambiental com base no artigo 64 e 65 do código florestal ela é de uma complexidade enorme você não acha engenheiro ambiental que tenha condições de desenvolver estudos com bases científicas e amarrações técnicas sozinho você precisa de uma equipe multidisciplinar para poder desenvolver isso você precisa de uma pessoa que tenha conhecimentos cartográficos um engenheiro que tenha um conhecimento específico da aplicação dos artigos 64 e 65 e um advogado para poder fazer amarração jurídica disso tudo e entregar uma conclusão contundente dentro da legislação então a gente tem também as técnicas de geoprocessamento e tecnologias que isso é fundamental hoje para a gente ter eficiência segurança técnica e celeridade no processo de reúbe igual vem mudando a política de convênios de 12 para 24 meses é plenamente possível fazer reúbe em 12 meses mas o nível de exigência tecnológica para isso é um do principal problema que a gente enfrenta exatamente não sem prazo de licitação depois vamos falar assim do contrato assinado é a ordem de serviço expedida porque senão não tem jeito de contar o relógio da administração pública ele funciona diferente a gente sabe disso e outros pontos também a técnica jurídica e cartorária igual a doutora Ana Cristina muito bem fala não adianta nada você fazer uma regulização fundiária que ela não tenha aplicabilidade de registro não tem como você não gera entrega e a técnica jurídica e cartorária para isso é fundamental e outra também que precisa ser muito bem explorada hoje é a técnica acadêmica porque a gente precisa de resultado científico da regulização fundiária isso precisa ser estudado em academia porque isso tem um cunho desenvolvimento econômico social de estudos indicadores é fundamental que a gente consiga amarrar toda essa segurança técnica previamente para que a regulização fundiária de fato aconteça e para poder concluir que o meu raciocínio pessoal agora trazendo mais uma estratégia pragmática para o que a frente parlamentar vai de fato trabalhar daqui para frente eu não considero diante de toda a complexidade da legislação é muito importante que a comissão de desenvolvimento econômico à frente dessa pauta traga proposições ações específicas através das modalidades de reúbe não é inteligente tratar a política pública de realização fundiária como social e específica no mesmo balaio isso é fundamental a gente trazer estratégias de política pública específicas para cada modalidade de realização fundiária a social quais são os principais empecilhos que a gente encontra hoje no cenário é a questão orçamentária os municípios terem orçamento para poder financiar a realização fundiária sem sombra de dúvida e o preparo técnico interno para entender no mínimo o procedimento administrativo que é a uniformização dos procedimentos que é um trabalho que o doutor Roberto Trós vem feito junto a NUIREF que é fundamental esses para mim são os dois principais gargalos hoje que a gente encontra na reúbe social então nós temos que desenvolver ações propositivas específicas para tratar essas questões da reúbe social e também ações de política pública de desenvolvimento econômico para tratar soluções da reúbe E porque quem custeia reúbe E é o ocupante então fazer uma análise prévia das características do núcleo quando se trata de reúbe E é fundamental para o município colocar isso para frente esse é um ponto que eu vou abordar que eu converso isso muito com o Luciano que é o bendito artigo 16 da lei da reúbe que Deus me livre com aquilo o povo tem um medo aná dele mas realmente a lei trouxe um poder muito grande para o prefeito que é algo que antigamente não existia com a 6766 se ele desviasse um centímetro que fosse da 6766 ele tomava ação civil pública do ministério público isso aí era totalmente normal principalmente no interior responder aquele monte de processo infindável e tudo então hoje o que a gente vê é justamente esse ponto pessoal que é para criar fomentar aqui finalizando a minha fala mesmo é criar estratégias específicas para cada classificação que eu estava falando aqui com a caixa econômica Reurbier precisa ser financiado por instituições financeiras elas precisam entrar no jogo e o Estado de Minas Gerais ele tem um papel fundamental para isso secretário traga as instituições financeiras para custear Reurbier porque é onde que a gente consegue trazer eficiência e celeridade nessa política pública em primeiro momento no mais agradeço muito a oportunidade e estou sempre à disposição para tratar desse assunto porque é algo apaixonante e vamos contribuir porque é fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado obrigado pode pode claro secretário com a palavra sua fala muito importante inclusive Reurbier e até Reubier também eu estive com a diretora de um banco dos maiores do país e falei para ela olha em vez de você ficar patrocinando um jogo aqui o jogo ali esporte que também é importante uma questão social nada contra patrocinar esporte mas se é dividir um pouquinho e patrocinar a regularização fundiária urbana seja por meio do governo seja por meio da prefeitura ou a própria Reurbier imagina que no dia da entrega do título você pode estar lá legitimamente já oferecendo financiamento já oferecendo financiamento para reforma ou venda aquisição upgrade da casa então o banco ele vai estar fazendo cumprindo o balanço social dele de entregar o título da casa própria e ainda vai fazer business eu falei com ele escolhe as agências que você não tem garantia real porque é ali que está faltando no Reurbier então naquelas agências que você não tem hipoteca nenhuma você faz uma ação social faz o seu ISD porque é ISD quem fala que não é não entende o que é ISD é ISD você faz ISD balanço social faz business e melhora as agências em que as operações de crédito estão totalmente sem calço de garantia real de hipoteca então é bom para o banco em todos os aspectos então se vocês se quiserem a gente pode ir na Febraban e ainda apresentar isso para eles eu acho que é uma ideia boa para a gente dar até como encaminhamento aqui com certeza secretário isso que é bom quando a gente reúne pessoas que entendem do que está acontecendo as ideias afloram e a gente tira encaminhamentos na melhoria que é o que nós estamos buscando aqui e Minas Gerais com certeza vai sair na frente disso as pessoas capazes que estão à frente desse processo tenho certeza absoluta eu vi sua falha muito boa muito cheia de conteúdo de quem tem de quem está lá na frente você abordou vários aspectos desde a segurança jurídica a social a material a técnica isso é muito importante que a gente traga esse debate com muito conteúdo que aí sim nós vamos alcançar a melhoria de todo esse processo agora com a palavra Cláudio Mendon superintendente executivo de governo superintendência BH Oeste boa tarde a todos uma honra poder participar dessa audiência pública de um tema que nos é tão caro cumprimentar e parabenizar essa iniciativa cumprimentar todos os participantes parabenizar por essa iniciativa e que tantos atores importantes para esse processo estão presentes fui indicado pela vice-presidência de habitação para representar a Caixa até para esclarecer como que é a nossa estrutura eu represento a superintendência executiva BH Oeste nós temos cinco estruturas dessas no estado de Minas uma em Uberlândia outra em Valadares outra em Juiz de Fora e duas aqui em BH e já vou dar um spoiler que teremos a reabertura de outras duas em breve que é em Poços de Caldas e Montes Claros visto que Juiz de Fora e Valadares ficaram com uma grande extensão de área para atender então a gente identificou essa necessidade e provavelmente em 2024 teremos outras duas estruturas aqui na BH Oeste eu sou responsável pelo relacionamento institucional com a Leng com o governo do estado 107 municípios pegando alguns da metropolitana grande parte do centro-oeste de Minas e sudo-oeste de Minas além de Justiça Federal Justiça do Trabalho e 40 regimes próprios de previdência que estão nesses 107 municípios então a tarefa é bem ampla e bem extensa e responsável ao atender esses municípios nós trazemos linhas de crédito que é o FINISA que é o promoradia o FINISA nós trabalhamos com ele com prazo de até 10 anos com 2 anos de carência e quando se fala em desapropriação ou regularização fundiária o município pode tomar esse recurso tanto para aquisição dessa área quanto para construção de prédios públicos seja escola creche posto de saúde construção dos imóveis também se for necessário e atendemos também via promoradia que já é uma operação com recursos do FGTS com 20 anos de prazo e 4 anos de carência todos com taxas muito competitivas hoje a gente trabalha com o FINISA com percentual do CDI a gente tem aí uma sinalização de redução da SELIC consequentemente do CDI então não trabalhamos com cupom fixo de juros porque ele pode contratar hoje e às vezes ficar preso com uma taxa fixa de juros tendo que o mercado já está praticando outra muito abaixo e em termos de orçamento atendemos todo o valor que o município nos solicitar desde que ele tenha lá capacidade de pagamento então podemos financiar 10, 15, 20 milhões 100 milhões essa capacidade de pagamento é apurada pela Caixa anualmente e hoje 80% dos municípios de Minas já tem o crédito pré-aprovado então se o município me procura olha eu quero saber quanto eu tenho de crédito para fazer ações de reúbe que é o caso eu tenho como falar para ele na hora olha você tem aí até tantos milhões para você trabalhar e os outros 20% que não estão pré-avaliados às vezes é por uma questão de falta de uma informação na contabilidade pública e os dados são de acesso público a gente orienta e leva eles também ou seja nós atenderemos 100% dos municípios com essas linhas de crédito e eu tenho uma outra questão que coincidiu muito com essa audiência que é o seguinte nós temos um produto Caixa Políticas Públicas dentro do Caixa Políticas Públicas nós temos várias formas de atuar vou trazer aqui um exemplo para depois trazer para o Reúbe hoje se o município recebe uma transferência especial ele precisa contratar lá um projeto a Caixa avalia aquele projeto para ele ela vai dizer se aquele projeto é viável financeiramente tecnicamente e se ele vai trazer os resultados esperados nós fazemos acompanhamento de obras com a quantidade de visitas necessárias fazemos relatório final de prestação de contas e aí um prefeito me confidenciou bem recentemente que recebeu uma fiscalização de órgãos de controle natural e que ele solicitou lá todos os contratos e convênios exceto da Caixa ele falou mas por que eu não preciso apresentar o da Caixa porque a Caixa já cuidou dele já fiscalizou já auditou dada a credibilidade desse trabalho que a gente faz então o Caixa Políticas Públicas presta todos esses serviços de forma customizada e dentro e essa semana a gente está finalizando um novo produto dentro do Caixa Políticas Públicas que é o Reúbe o que a gente vai prestar de serviço nós vamos apoiar o termo de referência e o processo licitatório por que? o termo de referência vai ajudar o município ao que ele precisa exigir de um projeto para a Reúbe o que você tem que exigir questão jurídica que muito bem falou o colega aqui ao lado o que você vai precisar de questão ambiental de questão técnica de engenharia rol de documentos que precisam ser apresentados então a Caixa vai ajudar o município a criar o termo de referência e ele vai contratar de forma muito mais segura e outra a gente financiar o próprio projeto que ele vai contratar a gente consegue também financiar o projeto que ele vai contratar meu colega Severino que está na área de governos recentemente era o Rodrigo superintendente agora é o João Maurício sim eu fiquei muito satisfeito de ver sua fala da atuação da Caixa lá isso nos orgulha muito acho muito legal ver esse reconhecimento mas então temos todos esses serviços para acompanhar o termo de referência e temos também a questão do processo licitatório a condução e ajudar os municípios a fazer isso esse ano a Caixa já aplicou no FINISA 13,8 bi em nível nacional e mais 1 bi e 800 1 bi e 200 em linhas de crédito FGTS ou seja são 15 bilhões de reais aplicados nesse segmento do setor público e com certeza nós teremos muito orçamento muito recurso para trabalhar com os municípios eu coloco aqui a Caixa à disposição essa audiência pública ela é extremamente importante sempre que formos chamados estaremos presentes juntos para apoiar os municípios e apoiar toda essa iniciativa contem conosco muito bom muito bom ótimas notícias eu estou devolvendo a presidência para a deputada Lúdi Falcão desculpa desculpa a ausência gente queria retomar aqui os trabalhos perdão audiência tão importante para nós mas infelizmente tive que ausentar porque o nosso secretário de governo estava lá no meu gabinete tinha uma questão pontual que a gente tinha que resolver para o bem de Minas Gerais não falta o Bernardo eu passo a palavra agora para o Bernardo Freitas Graciano presidente da empresa UV Brasil os últimos serão os primeiros viu Bernardo boa tarde boa tarde a todos deputada Lúdi queria cumprimentar todos em nome da senhora falar que eu acho que todos nós entramos aqui felizes e saímos assim fora da curva o que a gente viu aqui hoje eu acho que é a primeira vez que eu vejo a Assembleia deputados estaduais secretaria da sede secretaria de estado de desenvolvimento econômico secretaria de governo empresas privadas caixa econômica cartórios todos juntos em prol falando a mesma na mesma linha de raciocínio em prol da reúrb em prol da população eu acho que esse é o ponto eu não antes de mim acho que todos falaram com excelência eu não tenho o que falar a mais porque todos todos que falaram demonstraram total entendimento da matéria mas eu queria citar alguns pontos pequenos pontos aqui que eu saio muito feliz hoje também a questão que o Douglas comentou sobre a ajuda que o Sebrae vai fazer aos municípios eu acho que esse é um ponto relevante eu tenho um número hoje 5.868 municípios no país 1863 não possuem nenhuma equipe técnica para a reúrb eu não consigo diferenciar Minas Gerais onde é que está nesse parâmetro mas isso é um problema que nós temos hoje cotidianamente em todo o município eu não combinei de falar igual o Roberto Troze igual o Túlio mas assim o nosso grande problema hoje é a questão de impor pelo município leis que não fazem sentido que vão de encontro a lei federal decreto federal não há necessidade não há necessidade nós já temos uma lei bem específica nós já temos ali uma lei federal que regulamenta que coloca os sete passos bem falado aqui pela Ana da questão da reúrb então qual o sentido disso então eu acho que a comissão que está sendo criada ela tem que ajudar a discutir isso e falar com o município olha você não precisa burocratizar eu entendo que essa formatação dessas leis desses decretos municipais que estão sendo criados eles tendem a trazer uma 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 diminuição da velocidade da reúrb é o que a gente precisa outro ponto a questão da essência da reúrb eu acho que a questão da essência da reúrb é o acesso a crédito é a questão diretamente ligada à questão da frente parlamentar que é a comissão de desenvolvimento econômico com a reúrb você muda o paradigma da população brasileira eu queria citar aqui que o secretário Fernando Passalho citou no alto da Fonspena uma uma área eu esqueci o nome daquela área mas é uma área pequena são sem imóveis no máximo no máximo Belo Horizonte nós temos 290 mil imóveis irregulares 290 mil imóveis irregulares eu venho trabalhando não 290 mil imóveis faz as contas de quantas famílias 290 mil famílias justamente nós tivemos um decreto municipal que ele inviabilizou a questão da regularização fundiária em Belo Horizonte 2 eu venho trabalhando há anos nisso o decreto a gente achou que ia liberar de todos nós trabalharmos e ele não liberou então eu fico indignado com a capital do estado não deixar trabalharmos seja pela reúbe social seja pela reúbe específica eu não tenho coragem porque eu vou ter que devolver o dinheiro ao cidadão a vontade justamente justamente então deram um control c control v e o que aconteceu Belo Horizonte não se faz e aí os municípios também não dou um exemplo para a senhora só um um imóvel que está consolidado a irreversibilidade não existe vamos citar o lugar que o secretário falou vamos citar a favela do papagaio bem conhecida como que eu faço a regularização da casa de uma pessoa e tenho que doar parte daquele imóvel para o município está no decreto como como que se faz a obrigatoriedade de se fazer uma ata notarial para aquilo então são questões que a gente fica chateado com a situação e eu acho que a frente parlamentar ela tem que colocar tem que ter essa bandeira de desburocratizar e a gente eu acho que nós temos que começar pela capital eu acho realmente um absurdo 290 mil famílias impactadas diretamente com essa irregularidade com essa inconstitucionalidade por parte da prefeitura outro ponto o túlio falou muito bem falado a questão da organização de se colocar prerrogativas e alinhamentos de reúrbe social e reúrbe específica nós sabemos a dificuldade que os municípios tem para fazer a reúrbe a prefeitura de senhor é uma é fora da curva mas isso é uma exceção da exceção a gente fica maravilhado quem dera mas infelizmente o Brasil não é o não é esse cenário hoje nós temos aqui eu atuo com reúrbe específica no estado de minas gerais hoje nós atuamos com cerca de 7 mil imóveis sendo desses 7 mil 6 mil são reúrbe específicas que eu faço inclusive o financiamento para aquela família conseguir fazer a regularização e nós temos uma grande dificuldade grande dificuldade que é o acesso a crédito daquela população porque que eu faço com recurso próprio aquele investimento porque o imóvel não tem como você dar um direito real de garantia não tem como o BDMG por exemplo chegar e falar esse imóvel aqui eu vou ajudar a financiar a reúrbe mas cadê a minha garantia ali isso não tem como então mas a gente vê uma solução de outra forma nós temos hoje fundos privados fundos públicos que faltam projetos para estruturar isso talvez a frente parlamentar iria ajudar muito nesse sentido aonde que o BDMG entraria aonde que a caixa entraria quando nós tivéssemos a entrega do título acredito que é nesse momento que o banco o agente financeiro iria entrar então no meu caso a gente faz esse financiamento e tendo risco de inadimplência dicas de passagem deputada hoje nós temos a maior regularização de interesse específico da América Latina em Minas Gerais que é o Balneário Água Limpa em Itabirito nós que fazemos tem o Fabrício faz agora a parte de Nova Lima mas lá é por interesse social dicas de passagem a CEMIG ela está fazendo e nós estamos entregando agora em dezembro desde 1953 que não existia energia elétrica lá não é um gato lá é um um tigre é um zoológico a CEMIG toma 3 milhões por mês de prejuízo com o gato do Água Limpa e nós estamos agora em dezembro entregando fazendo a ligação de 36 quilômetros de posteamento junto com a CEMIG junto com a Prefeitura de Itabirito então são essas medidas essas parcerias que se tem que trazem à tona a possibilidade de a gente fazer a REURB um ato multidisciplinar medidas urbanísticas sociais ambientais mas a multidisciplinariedade de todos aqui é o importante da REURB para finalizar eu tenho uma sugestão gostaria de dar uma sugestão a questão da questão orçamentária no portfólio de emendas da impositivas que se faça a REURB então acho que talvez seria algo interessante a se fazer para que as emendas parlamentares que são desculpa por não entender tanto da questão administrativa da Assembleia mas a questão da possibilidade de impor a questão para regularização fundiária seja ela social específica então fica aqui meu agradecimento a deputada eu acho que saímos daqui mais seguros do que que estamos sendo bem representados e muito obrigado obrigada agradeço muito me despedi de vocês também fala que a fala do Bernardo foi excelente completa também e eu pedi licença deputada porque eu preciso correr para um outro compromisso que estava marcado para 3,6 e a pessoa está lá já nervosa eu preciso correr mesmo eu não posso deixar mas uma audiência rica como essa importante como essa com deliberações aqui a gente deliberamos aqui procurar a Febraban porque os bancos podem ser grandes apoiadores da Rio por uma série de fatores e se a senhora puder encabeçar esse movimento aí junto a Febraban acho que seria muito bacana porque tem muito interesse em comum do setor financeiro e eles estão ali patrocinando várias atividades esportivas isso e aquilo podem patrocinar a Reúbe também e vão ficar felizes então é só agradecer mesmo secretário eu queria agradecer a sua presença em nome do senhor agradecer a todos os demais e falar para vocês que realmente o Reúbe deu o primeiro passo dele conforme o Roberto falou muitas pessoas falaram para mim mas por que você vai mexer com isso falar de Reúbe é de suma importância e aqui estão os entes mais envolvidos e capacitados para falar de Reúbe no estado de Minas Gerais então essa audiência pública é o primeiro passo eu vou falar para vocês que agora nós estamos também inaugurando a nossa frente parlamentar em defesa do Reúbe então agora eu e juntamente com muitos deputados já tem o nome deles aí Matheus está comigo? está comigo? está comigo aonde? está comigo? eu e também o Adriano Alvarenga Ale Portela Lencar da Silveira Betinho Pinto Coelho Bosco Carlos Henrique Chiara Biondini Coronel Henrique Dr. Maurício Duarte Bechir Enes Cândido Gil Pereira Grego da Fundação Gustavo Santana Gustavo Valadares que agora é nosso secretário de governo mas assinou então ele está com muito mais compromisso agora conosco Ione Pinheiro João Magalhães Macaé Marli Ribeiro Mauro Tramonte Nayara Rocha Noraldino Oscar Rafael Martins Raul Belém Ricardo Campos Roberto Andrade Rodrigo Lopes Sargento Rodrigo Thiago Cota Vitório Júnior Zé Guilherme e Zé Laviola então nós temos um corpo aqui muito robusto para estar fazendo com que essas 60 mil moradias sejam regularizadas que é a meta do nosso governador e nós vamos estar junto com eles para fazer com que essa meta seja atingida eu tenho certeza que o próximo passo que nós faremos também é estar junto com os bancos como nós falamos aqui o pessoal da Caixa BDMG outro que você falou aqui agora todos os bancos Febraban Febraban para pegar todos isso para pegar todos e estarão junto conosco para a gente se cobre se cobre se crédito todos enfim e nós vamos fazer muitas reuniões importantes ainda eu odeio quem me conhece sabe tanto que eu sou pragmática eu odeio fazer reunião para marcar reunião entendeu temos que ser efetivamente positivos e eu tenho certeza com a sua parceria você que é muito resolutivo também nós vamos dar continuidade a isso eu entendo a sua saída você vai perder o café que eu deixei no meu gabinete tudo organizado para receber todo mundo que está aqui vai perder mas eu sei que você sempre está de dieta para manter o físico está tudo certo vou comer a sua parte não tem problema com isso cadê a Fernanda que estava aí uma das mulheres mais bonitas que eu conheço está lá de fora depois você passa o recado para ela porque é ela que marca a agenda ela que desmarcou com o vice-governador porque ele está aqui hoje entendeu gente conta para o vice-governador que foi muito mais efetivo estar aqui porque com o nosso vice-governador mentiram passa esse recado não está gravando é ela que falou isso eu tenho paixão pelo nosso vice-governador ele sabe disso mas era importante por isso que ele cedeu o nosso secretário enfim então a presidência agradece aos convidados pelas informações prestadas e dá início às manifestações que deverão ser feitas utilizando o microfone e ao iniciar sua fala o participante deverá informar seu nome e a entidade que representa quando for o caso para o efeito de gravação desta reunião nós temos apenas uma pessoa que eu quero passar para o Eli Correia de Freitas que é vereador em João Pinheiro Minas Gerais cadê o Eli? vai com Deus tá? obrigada por tudo com a palavra o senhor Eli Correia que se inscreveu para participar do debate não vou levantar não todo mundo falou sentado que eu vou levantar eu queria só dizer Lourdes Lourdes Farcão que nós somos conterrâneos sou Nis do Caso meu primeiro documento que eu fiz foi lá não foi em Presidente Alegário que eu era de Lagoa Grande e eu fui registrado batizado casado em Pontifílio a cidade menor que tem no estado de Minas mas é realmente uma comarca então a gente está aqui em qualidade de vereador de Rural Minas eu fui assentado em Rural Minas nos anos 70 sou colônio quando a gente foi para lá era uma pobreza terrível a gente saiu de Lagoa Grande e a parte de Minas de a pé comendo caju e Eusticum aqui ali do Chapadão não tinha nada nem um pé de nada plantado então hoje é uma grande potência em nossa região e Rural Minas é uma área do governo ela tem sete assentamentos poucos foi regularizado a tipo de documento e Rural Minas nós temos 150 casas já tituladas em 91 pelo na época Geraldo Rezende que era o presidente do INCRA nos titulou e ficou uma área na beira da pista vocês passam lá vocês veem é uma área que era para ser indústria e também ser urbano então não levei desenvolvendo esse trabalho lá eu fui presidente do cooperativo por várias vezes o cooperativo acabou e depois a gente criou uma associação essa associação hoje ela já tem mais de 20 anos a gente fez três assentamentos assentamento em João Vieiro é o maior município do estado temos 18 assentamentos entre Banco da Terra e do INCRA 18 quase todos sem documento só tem Rural Minas 1 e Rural Minas 2 titulado que tem escritura na época houve um desencerto do o pessoal de Fruta Danta não aceitou que se pegassem o título eles iam perder recursos hoje eles choram um lote nosso que são de 20 hectares vale um milhão a deles tem lote lá de 200 hectares e não vale 500 mil que é onde tem o título onde tem documento a terra tropica três vezes ou quatro vezes a mais então o que que resumiu nós temos hoje também 13 comunidades sem documento 13 comunidades sem documento aí envolve JK com mais de 5 mil pessoas que moram lá uns 3 mil habitantes envolve Canabraba com mais de 3 mil habitantes envolve Rural Minas que é o terceiro colocado Rural Minas hoje tem lá uns 2 mil habitantes tentei a fazer um recurso com eles eu resente quando estava em Brasília na época da Dilma para fazer o PSF na Rural Minas não consegui aí vou marcar com a S lá no Porcão Porcão olha aqui na Nova Lima né olha o que que está herdando correr lá perto do Porcão ser tratado com câncer mas infelizmente eu não like de lutar com o povo sempre a vida inteira eu tenho 8 mandatos de vereador que o povo me conhece sabe o que eu faço para a população ajudei a aposentar mais de 3 mil pessoas através de advogados que era esquecido pela a lei em termos de reconhecimento do INSS e ajudei também fazer esse luteamento lá que o pessoal estava invadindo tudo que era nosso lá que era da Rural Minas Rural Minas não tomou providência não entregou documento não fez o que tinha feito aí eu tinha que tomar uma iniciativa acabando com a cooperativa que estava tomando tudo de nós ia tomar até nossos direitos e a gente criou uma associação sem fim lucrativo que ainda está com ela até hoje portanto com o Jorge de Lagramar nós ajudamos a fazer umas casas lá nós fizemos 220 casas Minha Casa Minha Vida Rural e ele ajudou na época do nosso amigo Antônio Andrade que tinha um poder muito grande como secretário de Agricultura em Brasília me encaminhou para ele e a gente fez essas casas Rural agora nessa área rural estão passando para a área urbana mas nós temos outras áreas lá que vai ser demanda para fazer mais casas já estou com 150 50 casas nos autorizou creio que amanhã já deve ser julgado essas casas para partir da manhã 50 casas só que liberou porque para o Estado e Minas inteiro só liberou 50 para a área rural a área urbana a gente está tentando organizar mas eu sei que ela é mais difícil mas lá nós já conseguimos o PSF o Eliseu veio aqui pedir o AS o AS arrumou para nós e arrumou o PSF está funcionando são 18 funcionários que trabalham no PSF nós temos 5 cerangas de tijolo nós temos 3 madeireiras funcionando inclusive uma era de partes funcionando lá que é muito grande e nós temos muitas pequenas empresas que também dá um grande desenvolvimento na nossa comunidade então a comunidade dessas 3 comunidades que eu estou falando sobre a reúbe que pode ser feita deve dar em torno de 10 mil pessoas sem documento fora o rural que já é mais uma pancada uns 2 ou 3 vocês veem o tanto que o deficiente é grande lá agora fizemos um projeto lá o prefeito fez e foi barrado no cartório só que entramos na justiça aí ele teve que registrar e nós fez e nós mesmos fizemos lá não contratamos ninguém não agora se estiver errado a gente está tudo errado além do que é apoio vou procurar aqui a de vermelho só vai me ensinar e mais uns 2 ou 3 aí que eu sei que vai dar quando fazer as coisas certo que é errado eu não quero fazer nada e eu sou a pessoa de menos estudos aqui dentro eu fui vereador 3 vezes praticamente ensinando meu nome aí o Zé Henrique Valvo que era o juiz que foi lá para Londrina ó vou deixar o senhor ser vereador a última vez ele perguntou o que você sabe fazer vai legisar e fiscalizar eu sei qual é réu a letra se você não for para a escola você não volta aqui mais aí eu fui lá para um tal de Eja e fiquei lá até fazer oitava mas é acelerado demais não aprende que presta não mas eu sou feliz porque o povo deixa a gente ser oito vezes vereador e continuar e o prefeito me fez uma raiva ela não deixou ser candidato de vereador eu tinha ser candidato de prefeito quase que eu ganhei dele sem nenhum centavo que é o Edinho e eu fiquei do lado dele nesse mandato mas eu tenho picado algumas coisas lá meu loteamento ainda não fez asfalto ainda não e no resto da cidade inteira de toda canta canta que foi feito mas eu brinco eu falei vai fazer ou não vai agora você tem que resolver o problema desse réu estou vendo aí uma menina de vermelho estou vendo o promotor que às vezes não depende também de entidade e quem sabe a gente faz esse trem lá conforme o nosso jeito a gente é simples é da roça muito humilde a gente é tão pobre que não tinha condição nós vinha no Moim cá no Capão dos Cavalos buscar fubá para a gente sobreviver que não tinha condição treze irmão e só meu pai pra zelar e minha mãe que gastava inchada direto ela está com 93 anos mas meu pai já perde dinheiro e parece que Deus vai me salvar porque eu estou com um tratamento muito bom aí eu achei que eu ia morrer parece que não vai me enterrar não vou enterrar muita gente se Deus quiser então é isso que eu tenho meu dizer aí quero que só me ensine os caminhos para a gente fazer as coisas certas quero agradecer muito bem o marido da senhora parece que está mais novo que a senhora não sei o que está acontecendo e os meus conterrando também lá do presidente saí de Lagoa Grande para eu votar no meu Coulinho parei de votar ali parei votar ali votando correio estou votando até hoje então quero agradecer muito de coração o Joia me ajudou muito ele é uma pessoa entendida nós corra atrás e vamos fazer no mínimo mais 300 casas esses 4 anos de mandato porque no mandato anterior infelizmente essas casas urbanas essas casas popular essas casas de o PNHR essas casas esse poema da área rural esses 4 anos foi uma fracasso eu creio que de agora para frente vai ajudar muito o social o que alguém correr sabe fazer para os outros muito obrigado eu que agradeço vereador obrigada pelo carinho que o senhor tem com o povo de João Pinheiro uma cidade que eu tenho muito carinho também eu posso falar para o senhor o seguinte apesar de o senhor falar aí eu não tenho estudo tem uma frase de Guimarães Rosa que eu gosto muito que fala o que a vida que é da gente é coragem e pelo trabalho que o senhor desempenhou oito anos dedicando ao povo dá para ver que o senhor é uma pessoa de muita garra oito mandatos dá para ver que o senhor é uma pessoa de muita garra e junte-se a nós porque tenho certeza que nós também temos muita garra para fazer com que Minas Gerais avance e o senhor só pecou em uma fala quando o senhor fala que o prefeito que é meu marido parece ser mais novo do que eu pelo amor de Deus o senhor me ajuda gente ontem eu sou agraciada ontem eu abracei um vereador eu falei vereador o que o senhor precisa ele falou aquele ali é seu pai eu falei vereador o senhor quer tudo tudo o que o senhor precisar eu estou aí à disposição mas a gente vai conversar ainda tenho certeza nós vamos firmar uma parceria boa o senhor está de longe é por isso que ele não viu né gente vamos tentar melhorar isso aí obrigada vamos lá para o gabinete tomar um cafezinho queria agradecer a todos os convidados e para o encerramento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoca os membros da próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigada aplausos e aí